Eu gostaria de novamente cumprimentar a banca e agradecer a terem aceito esse convite para participarem da defesa da tese a política regulatória da educação superior no Brasil, que vai ser apresentada pelo Rodolfo de Carvalho Cabral e agradeço a professora Maria Paula Dallari da Faculdade de Direito da USP que teve um importante papel durante a formulação das políticas que Rodolfo vai trazer o exame nessa manhã de hoje agradeço muito a minha colega professora Ana Cláudia Farranha, que é uma referência no nosso programa de pós-graduação uma referência na linha 4, que fala exatamente em políticas de regulação políticas públicas, no campo da educação e agradeço muito ao professor Tristan uma coven que atuou como uma forma de coorientação durante o período de elaboração da tese em que o Rodolfo esteve no University College London no Instituto de Educação Superior e foi uma parceria muito importante e gostaria de agradecer muito ao Rodolfo Rodolfo que é alguém que fez uma tese num período de pandemia com a família aumentando trabalhando no governo federal nesse período com todas as mudanças que ocorreram no governo federal brasileiro nesse período ele foi um aluno exemplar ele foi um estudante de pós-graduação que participou, que aproveitou todas as oportunidades do nosso programa de pós-graduação especialmente o doutorado de sanduíche e eu tenho muita satisfação de chegar aqui a essa manhã de hoje tendo essa tese para apresentar a nossa comunidade acadêmica e que evidentemente a banca vai tecer todas as críticas pertinentes é uma banca de altíssima qualidade e uma banca de altíssima qualidade se espera sempre um debate significativo e é isso que nós todos estamos com a expectativa de ter nessa manhã bem, eu vou fazer essa apresentação muito breve farei outras considerações ao final e agora então passo diretamente a palavra ao Rodolfo e sem antes também fazer menção a uma pessoa muito especial que está aqui também nessa banca de alguma forma que é a mulher do Rodolfo que é a Mariana, a Mari Mariana foi também uma força muito parceira ao longo de todo esse período e é muito importante esse reconhecimento de toda a parceria na vida pessoal na vida acadêmica que a Mari propiciou ao longo de todo esse período Mari, muito obrigada sei que você está aí e foi muito bom também ter você conosco Bem, Rodolfo, então eu passo a palavra a você você tem o período que nós já acordamos em torno de 15 minutos a primeira examinadora será a professora Maria Paula Dallari porque ela é um membro externo ao programa como professora da Faculdade de Direito da USP em seguida será a professora Ana Cláudia como representante do nosso programa e o último examinador será o professor Tristan porque ele é dos examinadores a pessoa que mais conhece a tese e por ter atuado como supervisor durante o período de doutorado de sanduíche então será essa a ordem Rodolfo, então por gentileza pode iniciar Bom dia bom dia a todos a todas agradeço começo agradecendo a minha orientadora a professora Lucia por todo o apoio toda a orientação durante todos esses quatro anos de pesquisa toda a confiança agradeço também aos membros da banca por aceitarem fazer parte desse processo comigo a banca que eu sempre quis é a banca que é a minha banca dos sonhos então eu estou muito feliz com essa composição da banca e agradeço também aos colegas que estão os amigos que estão assistindo a gente tem infelizmente não é a forma como a gente sonha para a defesa longe dos abraços e da presença física mas pelo menos esse formato virtual permite a presença de pessoas que não poderiam estar presentes de outra forma então estou sentindo um abraço de todo mundo à distância mesmo pelo formato virtual essa a minha pesquisa tem como título a política regulatória da educação superior o desafio da expansão com garantia da qualidade e essa pesquisa tem como pano de fundo uma uma militância em minha na área da educação desde o momento estudantil me considero uma ativista pela educação pela inclusão social e redução das desigualdades sociais por meio da educação e também uma e também experiência profissional de mais de 10 anos no sistema MEC eu entrei na entrei na Secretaria da Educação Superior do MEC em 2010 desde então eu vou pro MEC inepto vou mudando ali mas estou é a hora que eu me dedico é a hora que eu que eu amo e que eu luto para melhorar na medida do possível e nos elementos das minhas forças então essa pesquisa tem também esse contexto de trazer para a academia trazer para o debate acadêmico para a metodologia de pesquisa inquietações decorrente da minha vida profissional do meu dia a dia profissional no trabalho então para a pesquisa tem como objeto análise da política pública de garantia da qualidade analisar os desenhos objetivos da avaliação de qualidade como os instrumentos estão funcionando eu busco responder a pergunta se os sinais vêm sendo capazes de melhorar os indicadores de qualidade num contexto de contínua expansão então eu acredito que eu trago essa pesquisa traz uma novidade um requisito de novidade para o campo durante a minha revisão bibliográfica eu identifiquei várias pesquisas referentes à evolução de qualidade de determinados cursos ou de determinadas instituições mas eu busco fazer uma análise dos sinais enquanto política pública analisando tanto o contexto nesse sentido o contexto de implementação da política qual o desenho final resultante da sua implementação quanto também os resultados desde a sua aplicação a gente tem um período já importante um período já interessante de análise desde a aplicação dos sinais então eu busco fazer uma análise também de resultados utilizando para isso a metodologia do ciclo das políticas públicas é uma pesquisa é um marco teórico é uma pesquisa que é realizada no âmbito do programa de pós-graduação em direito mas eu busquei fazer uma análise interdisciplinar então como a professora Lucien mencionou eu fiz um período sanduíche no Instituto de Educação da Universidade de Colas de London quando eu tive contato com bibliografia principalmente referente ao direito à educação e também à educação e desenvolvimento essa pesquisa busca também elementos das políticas públicas foram categorias de análise que eu tive contato principalmente na disciplina da professora Ana Cláudia e as quais eu busquei inserir elementos da abordagem de direito e políticas públicas trazida pela professora Maria Paula também justamente analisar o direito enquanto categoria de análise de políticas públicas nos seus arranjos jurídicos institucionais e também a questão da regulação principalmente na sua vertente da regulação responsiva então buscar forma foi na regulação responsiva que eu busquei elementos para propor aperfeiçoamentos na política então vou passar rapidamente um contexto da pesquisa a gente tem no Brasil uma responsabilidade do Estado pela garantia da qualidade é um formato que não é uniforme no mundo existem lugares nos quais a avaliação de qualidade não é responsabilidade estatal ela é feita por associações privadas e as universidades aderem com fins de reconhecimento em ranks internacionais em reconhecimento de reputação mas aqui no Brasil é diferente a gente tem estabelecido na constituição a responsabilidade do Estado pela garantia da qualidade e aí essa atividade regulatória do Estado ela é dividida em três vertentes a regulação são aqui a autorização de custos a autorização de abertura de instituições a avaliação de qualidade e a supervisão que é o exercício do poder de polícia do Estado quando há uma uma qualidade insuficiente ou quando há uma denúncia de alguma irregularidade o Estado atua para sanar aquela deficiência a gente o que trouxe esse debate dessa pesquisa foi principalmente o contexto de expansão a gente passou de um sistema nos últimos anos de um sistema restrito um sistema chamado de elite no qual no qual o acesso à educação superior era muito era muito restrito era restrito a uma pequena parcela da sociedade a gente tinha poucas instituições tanto públicas quanto privadas e era muito não existia um processo natural de conclusão do ensino médio e entrada na universidade para todos que tivessem interesse existe uma demanda reprimida muito grande então a gente passou para um sistema que Trow chama de universal e que margem de alta participação e são aqueles nos quais mais de 50% dos regressos do ensino médio ingressam diretamente na educação superior e essa expansão traz grandes desafios para o sistema eu identifico dois momentos principais desses períodos de expansão o primeiro momento que eu chamo de expansão pelo mercado que foi em 1997 no governo Fernando Henrique Cardoso com a abertura da atividade da educação superior para conflitos lucrativos então até então a gente tinha as universidades públicas e as universidades privadas tradicionais confeccionais filantrópicas então e a partir de 1997 houve uma abertura do setor para a exploração confeccionais lucrativos e que eu chamo de expansão pelo mercado que foi um processo rápido e desenfreado de expansão de instituições pelo Brasil e o segundo momento dessa expansão já no governo Lula que eu chamo de expansão via programas de inclusão que é a expansão que é a ideia de expansão da educação superior como forma de redução das desigualdades sociais de inclusão social por meio da educação e isso se deu principalmente nas privadas com o fundo de financiamento estudantil FIES e o PROUNI Programa Universidade para Todos e nas públicas com o REUNI que também foi um programa de expansão das universidades públicas e essas metas de expansão elas se caracterizam realmente como a política institucional a política do Estado brasileiro está prevista no plano nacional de educação previstas em lei que prevê metas ousadas de expansão desde 2001 foi de 2001 a 2011 e agora de 2014 a 2024 e aí esse contexto de expansão trouxe a agenda da qualidade para o debate a expansão não foi acompanhada no primeiro momento do desenvolvimento de um sistema de avaliação de qualidade apto para esses objetivos então gerou-se muitas críticas ao sistema de autorregulação das universidades nos quais acabava que você não tinha uma avaliação eficaz de qualidade e a dita autorregulação se limitava a escolha das instituições pelo preço então ao invés dos estudantes escolherem as instituições pela sua qualidade pela reputação pelo retorno que eles poderiam obter estudando ali os questionários de análise mostram que eles escolhem muitas vezes pelo preço ou pela localização ao invés que eles trabalham de manhã durante o dia estudo durante a noite então a localização é muito importante então houve uma autorregulação não se mostrou suficiente para garantir a qualidade a reputação ficou muito prejudicada a reputação de todo o sistema o que até então existia que era o chamado provão um exame nacional de curso se mostrou totalmente insuficiente como uma avaliação como um sistema avaliador era uma mera prova que ranqueava as instituições e que não gerava consequências não gerava maiores elementos em relação à avaliação pelo poder público e aí nesse contexto a gente vem temos a criação dos sinais que é o sistema nacional de avaliação da educação superior em 2004 o sistema foi uma grande evolução uma grande inovação justamente pela ideia de sistema a gente tem o sinais é dividido em três elementos principais que é a avaliação das instituições tanto a avaliação interna pelas comissões internas quanto externa pelas visitas especialistas a avaliação dos cursos e a avaliação dos estudantes feita pelo ENAD então essa ideia de sistema avaliativo que vai considerar todos os elementos para analisar a qualidade e o objetivo dos sinais tem vários objetivos sendo eles o principal a melhoria da qualidade a partir disso a gente fez essa análise dos sinais principalmente em dois elementos do ciclo das políticas públicas o primeiro deles é a implementação e aí utilizando a implementação aqui a gente tem essa implementação como processo constitutivo como um momento em que a política pública é desenhada também o momento em que ela vai assumir seus desenhos institucionais finais não é uma mera aplicação do que foi realizado no processo de formulação ela tem um momento constitutivo de tomada de decisão também é um momento essencial para a gente analisar como ficou no final aquela política pública qual foi o desenho final com aquela política isso se dá no momento de implementação no momento da aplicação da política e aí utilizando a a metodologia do direito de políticas públicas eu fiz uma análise da construção do arcabouço normativo que regulamentou a política então a gente analisou os decretos portarias diretrizes documentos oficiais somente para avaliar qual tinha sido o desenho final resultante dessa normativa como que esse arcabouço jurídico infralegal desenhou essa política pública no final no momento de sua aplicação e os achados da implementação o primeiro deles foi a predominância das concepções quantitativas de avaliação aqui eu não gosto de fazer um juízo de valor se é melhor você buscar uma análise quantitativa ou qualitativa é um debate muito forte na academia da educação mas que enquanto política pública enquanto os gestores tomaram a decisão de uma predominância da análise quantitativa substanciada nos indicadores numéricos de qualidade então foram criados o IGC que é o índice geral de cursos que avalia as instituições o CPC que é o conceito para eliminar de cursos que avalia os cursos e o ENAD que é o Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes que é a prova dos estudantes feitos ao final do curso e esses indicadores eles foram divididos numa faixa de 1 a 5 no qual 1 é o mínimo 5 ao máximo e 3 é o índice mínimo exigido para o índice de regularidade o índice de conformidade para a instituição o curso funcionário e um outro achado da implementação foi o foco na avaliação como subsídio para os processos regulatórios então a avaliação é é a avaliação foi utilizada como foi utilizada como subsídio para processos avaliativos ou seja a lei estabelece que a avaliação vai vai se relacionar com a regulação ou seja foi um grande avanço da lei que os atos autorizativos passaram a ter uma considerar avaliação nos seus processos considerar os resultados da avaliação de qualidade no entanto considero que no desenho final dessa política a avaliação restou como um mero subsídio ou seja ela teve uma limitação do seu alcance então a avaliação foi um momento em que a demanda muito forte era de regulação era de consideração de qualidade para os atos autorizativos então essa demanda regulatória do período se sobrepôs a agenda de melhoria da qualidade era uma agenda de garantia da qualidade mínima então isso resultou uma limitação do alcance da política até então a avaliação ela deixou ela não não foram estabelecidas metas próprias para a avaliação então a avaliação funcionou como estabelecimento de conceitos um quadro um diagnóstico para que a regulação tome suas decisões e aí a gente passa para a análise da outra fase do processo que é a avaliação dos sinais avaliação como instrumento de gestão de análise de funcionamento do programa avaliação é uma fase essencial do processo de política pública da gestão de políticas públicas você tem que avaliar a adequação daqueles instrumentos na política os impactos efetivos daqueles instrumentos nos programas implementados então avaliação é um elemento essencial do funcionamento e da aplicação das políticas públicas então eu busquei a fazer uma análise de funcionamento e dos impactos dos sinais na qualidade desde a implementação dos indicadores que foi quando a gente teve a decisão final da política e essa análise essa avaliação busquei fazer com análise com caráter prospectivo justamente para tentar identificar passados dez anos passados mais de dez anos pouco mais de dez anos o que a gente pode aperfeiçoar nesse momento nesse novo contexto nessa nova agenda e a primeira a primeira dificuldade que eu me deparei para fazer essa avaliação de resultados foi a metodologia utilizada pelo INEP para analisar os indicadores o INEP usa uma metodologia de padronização estatística na qual ela faz um cálculo de um desvio padrão naquele ano ou seja uma instituição que tirou três em 2010 não significa que ela é pior do que a instituição que tirou quatro em 2011 porque elas não são o INEP não estabelece um padrão mínimo predeterminado as instituições e cursos eles são comparados você tem os instrumentos e aqueles resultados dos instrumentos eles são comparados entre si naquele ano então a partir daqueles instrumentos das instituições e dos cursos daquele ano é feito um cálculo no desvio padrão que vai enquadrar as instituições e cursos em cada uma das faixas de um a cinco e isso não permite que haja isso não permite um que haja um padrão mínimo objetivo de qualidade que é aceito pelo poder público e também não permite para fins de gestão de política pública uma comparabilidade a comparação da série histórica então eu tive uma dificuldade metodológica muito grande para fazer essa avaliação e isso me levou a buscar alternativas o que eu poderia buscar para fazer essa análise eu me debrucei então nos dados do censo da educação superior que estabelece que o censo traz dados brutos que são comparáveis ano a ano são comparáveis na série histórica então eu busquei eu busquei ali elementos insumos do censo que tivessem relação com a qualidade e e também analisar na relação dos indicadores não a evolução dos indicadores em si mas o percentual de instituições em cada faixa por cada ano para tentar verificar tendências para verificar comportamento desses indicadores ao longo dos anos mesmo que eu não possa comparar uma evolução eu posso tentar analisar a quantidade de instituições nos três no quatro e no cinco por cada ano então eu busquei buscar comportamentos não fazer uma comparação necessariamente e essa história histórica que eu analisei nessa análise quantitativa foi de 2009 a 2018 2009 foi a primeira vez que os indicadores foram publicados e 2018 foram os últimos dados disponíveis quando o término da pesquisa até há uns dois meses um mês eu acho publicados os últimos dados do IGC 2019 mas não deu tempo de incluir na pesquisa e também não foram publicados o CPC ainda então não teria como incluí-los aqui então é realmente o estado da arte dos indicadores até desde quando foram publicados até o momento e aí nos dados do censo é professor eu passei agora uns 15 minutos mas assim eu vou desobedecer a senhora pela primeira vez nesses quatro anos vou pedir a passar só um pouquinho nos insumos do censo eu busquei analisar quatro elementos principais que é o grau de formação docente o regime de trabalho o percentual de docentes com bolsas de pesquisa e extensão e a relação matrícula com função docente e exercício nos três primeiros a gente teve comportamentos muito bons melhorias significativas dos indicadores no grau de formação docente a gente teve um aumento no percentual de mestres e doutores nesse período nas privadas a gente teve uma diminuição muito grande do número de professores especialistas na maioria dos professores nas privadas hoje são mestres e doutores nas públicas um aumento significativo do número de doutores na grande maioria das universidades federais no regime de trabalho docente também um aumento dos regimes de trabalho parcial integral e uma redução drástica no percentual de professores oristas que é a categoria mais precarizada nas instituições privadas a gente teve um aumento dos percentuais de docentes com bolsas de extensão principalmente pesquisa foi algo residual mostra realmente como a gente mantém uma política de incentivo a pesquisa principalmente nas instituições privadas já na relação matrícula com a função docente houve uma igualdade nas públicas não houve mudança e nas privadas houve um pior era uma relação de 20 alunos por docente passou para 30 então aqui a gente não teve um comportamento esperado nesse indicador e nos indicadores de qualidade em si como eu falei analisando os percentuais tanto no CPC quanto no IGC tanto no índice dos cursos quanto nas instituições a gente tem aqui que o 3 é o mínimo então a gente teve um aumento do percentual de cursos instituições nas faixas 3 e 4 e uma estabilidade na faixa de excelência na faixa 5 aqui esses são os dados dos cursos e aqui os dados das instituições mesmo comportamento um aumento do 3 e 4 um aumento significativo no 4 até e uma estabilidade no índice de excelência aqui a gente os dados mostram melhorias melhorias nas ofertas nas condições de oferta os indicadores também mesmo que a gente não possa parar é possível entender que houve uma melhoria nos indicadores também no entanto não é possível atribuir esses resultados unicamente aos sinais justamente porque os sinais não tem esses instrumentos de medição objetivos e também porque nesse período outras políticas de fomento foram implementadas a gente teve o aumento de bolsa de doutorado e mestrado a expansão dos programas que também com certeza impactaram esses indicadores mas assim o principal crítico que se faz da avaliação é a confirmação de que não há um planejamento ou métodos de melhoria de qualidade mas apenas de medição então é uma análise que busca verificar apenas a conformidade verificar quais instituições estão ali no mínimo exigidos e quais não estão então e aí como que a gente aperfeiçoa esse sistema então o que me leva para a ideia de incentivos à melhoria da qualidade então é buscar uma ressignificação dessa relação entre a avaliação e a regulação né para que a avaliação ela deixe de funcionar apenas como um insumo como um fornecedor de estatísticas e de dados para a regulação e ela passa a ser uma política própria com metas próprias né então e para isso propõe a adoção da chamada regulação responsiva né que é uma formulação que busca superar a ideia de regulação apenas como comando e controle regulação apenas como punição mas trazer a ideia de persuasão né a ideia que o poder público tem instrumentos para que ele possa trazer as instituições e cursos que não estão no mínimo exigido que eles passam trazê-las para conformidade pelo diálogo instrumentos de diálogo que criam um ciclo um ciclo virtuoso na relação regulador e regulado para além da mera punição né que a punição seja um último recurso para o regulador e a partir dessa ideia de regulação também a ideia de regulação aspiracional ou seja que o poder público ele não deve se limitar a buscar conformidade ele deve buscar mais ele deve buscar incentivar que o regulador vá além do mínimo exigido e para isso para além da persuasão para a obtenção do mínimo que ele estabeleça recompensas recompensas regulatórias para aqueles agentes virtuosos que vão além do exigido pela lei então a gente tem a possibilidade justamente de incentivos às boas práticas pelos agendas a gente teve um embrião recentemente com a educação à distância em 2017 foram foi permitido por portaria que as instituições que tinham indicadores 4 ou 5 elas não precisavam de autorização do ministério para abrir pós de educação à distância essa política foi revogada depois sem maiores justificativos a gente tem também no decreto em vigor o 9.235 de 2017 também a ideia de progressão de categoria administrativa automática se as instituições têm indicadores 4 ou 5 ou seja alguns embriões de incentivos regulatórios mas ainda não é uma política institucional desenhada para isso com objetivos específicos para isso ainda não virou uma política de Estado uma política realmente aplicável ao longo do tempo com metas para de incentivo e esse redesenho ele pode se dar em torno principalmente de dois elementos principais o uso do programa de incentivo a gente tem o Fies e o ProUni principalmente hoje em dia se a instituição ou o curso tem a qualidade mínima de 3 ela já está apta a ter bolsas de ProUni até a financiamento do Fies mas porque a gente não inclui uma gradação se você tem o indicador 4 você vai ter mais bolsas se você vai ter mais financiamento se você vai ter indicador 5 mais então usar esse programa de fomento para trazer as instituições para melhoria de qualidade e também flexibilidade do ciclo regulatório o ciclo regulatório hoje é de 3 anos eu entendo que a gente não precisa se a instituição ela tem um histórico justamente a responsividade se ela tem um histórico de 4 e 5 há muitos anos porque o Ministério precisa visitá-la a cada 3 precisa se debruçar sobre essa instituição a cada 3 anos por que não a cada 5 anos a cada 7 anos você aumentar esse ciclo regulatório como um incentivo como um reconhecimento para as instituições e cursos que tem qualidades de excelência índice de excelência há bastante tempo já e as considerações finais é que para que a expansão da educação superior ela cumpra os seus objetivos econômicos e sociais é indispensável que o elemento da qualidade seja presente se não essa política ela vai gerar só números ela vai gerar aumento de percentuais de graduados mas que não vai ter não vão ter os efeitos desejados tanto desejados pelos estados pelo estado como desejados pela sociedade por aqueles que dedicam tempo à formação na educação superior então e pensar a qualidade apenas como conformidade apenas como mínimo é limitar o alcance da lei e o potencial da política então acho que a gente tem que pensar a avaliação como instrumento de melhoria contínua da qualidade e para isso eu proponho a adoção da regulação responsiva os elementos de incentivo de regulação responsiva para contribuir nesse processo desculpem o tempo mas obrigado desculpem eu ah desculpem houve algum problema muito inesperado com a internet desculpem parece que eu voltei bem então Rodolfo eu entendo que você terminou a sua apresentação eu só vi o seu último slide muito obrigado e então vamos passar em seguida para a avaliação da professora Maria Paula da Lari But e antes disso eu gostaria de ler muito brevemente o currículo da professora Maria Paula da Lari But que foi extraído da plataforma Lattes mas como nós temos aqui uma outras pessoas também vendo a professora é uma referência central no campo das políticas públicas de educação superior no Brasil e é uma grande honra e sorte Maria Paula que você tenha a condição de estar conosco aqui o Rodolfo desde o início quando ele fez as suas primeiras disciplinas ele sempre mencionava você e a vontade de fazer uma disciplina contigo na USP e você sempre foi uma interlocutora desse trabalho mesmo uma interlocutora direta uma interlocutora teórica não apenas com a tua produção intelectual mas também a tua atuação como uma gestora como alguém que participou ativamente de políticas públicas de educação superior no Brasil ao longo desse período então realmente é um privilégio ter você aqui isso não é de forma nenhuma um clichê é algo que expressa a felicidade do Rodolfo de ter você como examinador e eu também ter a oportunidade de ouvi-la sobre enfim todos esses temas que são aqui trazidos então eu vou muito rapidamente ler algumas referências do teu currículo da plataforma e eu não vou demorar muito para fazer isso bem a professora então ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo do Departamento de Direito de Estado livre docente em Direito do Estado pela USP com doutorado pela mesma instituição Maria Paula é presidente da comissão de graduação da Faculdade de Direito da USP isso é uma referência muito importante para nós tendo presidido a subcomissão para o novo projeto pedagógico daquela faculdade que em 2014 e 2016 ela foi superintendente jurídica da USP no período de 14 a 17 onde exerceu a função de procuradora geral de 14 a 15 foi secretária de Educação Superior do Ministério da Educação no período de 2008 a 2010 consultora jurídica do MEC entre 2005 e 2008 e procuradora geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do CAD de 2003 a 2005 autora da obra Judicialização da Saúde a Visão do Poder Executivo publicado pela Saraiva em 2017 e Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas pela Saraiva em 2013 obra que conquistou o Prêmio Jabuti muito prestígio em 2014 na categoria Direito terceiro lugar além de Direito Administrativo e Políticas Públicas pela Saraiva em 2000 e Políticas Públicas Reflexões sobre o Conceito Jurídico que é um livro muito, muito difundido pela Saraiva em 2006 entre outros foi procuradora da USP de 92 a 2018 onde atuou na Assessoria Jurídica da Agência USP de Inovação entre 2011 e 2013 Maria Paula tem uma larga experiência profissional em Direito Público atuando principalmente nos seguintes temas Políticas Públicas e Direito Público Teoria do Estado Direito Administrativo Inovação Direito Educacional Maria Paula então você tem a palavra e use o tempo que você entender pertinente muito obrigada pela tua presença professora Lucia eu é que agradeço para mim é um dia de muita felicidade aqui é um dia eu claro que gosto foi a opção que eu fiz agora nesse período da minha carreira carreira docente arruir bons trabalhos é sempre uma boa coisa com uma boa orientadora tudo isso conta mas aqui está em jogo muito mais do que isso está em jogo ler um trabalho sobre uma política que eu realmente tive um papel importante em elaborar você foi uma pessoa com quem eu tive mais contato nesse período professora Lucia e foi muito interessante ter contato com a BED com toda a sua reflexão não por acaso você teve recentemente lá na faculdade de Direito ajudando a pensar os rumos do ensino jurídico com uma fala aliás fundamental muita gente está interessada em ler o que você promete escrever sobre o impacto da política de cotas etc então essa é uma política importante que exige muita reflexão e a gente está aqui com protagonistas importantes o Rodolfo eu trabalhei não muito tempo com ele mas o tempo suficiente para perceber a qualidade dele a seriedade o envolvimento o compromisso e que se confirma agora nesse trabalho que nós vamos discutir na manhã de hoje para mim também é uma alegria estar com a professora Ana Cláudia Farranha que eu conheço a distância não tive ainda o privilégio de estar com ela mas acho que se nós íamos estar em Lisboa no congresso em julho que agora vai ser virtual e temos feito contato a distância aí no EPED mas se Deus quiser vamos estar em contato brevemente e vai ser muito bom e o professor Tristan que eu conheço agora também a quem eu cumprimento bom então feitas essas essas observações eu vou passar o comentário do trabalho procurando não extrapolar o tempo uma condição de convivência nossa que eu fiz algumas anotações então eu vou aqui seguir o meu roteiro a primeira observação eu faço sempre eu dividi aqui em quatro partes a primeira é o que eu chamo de apreciação geral o trabalho é muito bom o trabalho é um trabalho maduro é bem estabelecido bem redigido a redação é boa é coerente é leve começa e termina apresenta o que vai começar essa estrutura de fechamento parcial acho que é muito boa pela leitura mas é muito boa porque o candidato não se perde o tema acho que está muito bem recortado era difícil fazer isso fácil se perder nesse assunto e ele está muito bem recortado eu tenho uma outra questão só sobre o capítulo 6 mas aí vou falar especificamente eu acho que o capítulo 6 poderia estar dentro do corpo da tese junto com o capítulo da avaliação mas isso não compromete em absoluto acho que é um trabalho de altíssimo gabarito um trabalho que engrandece é a Universidade de Brasília muito bem escrito bem orientado e é uma contribuição importante e relevante para o campo para a teoria a revisão bibliográfica é muito bem feita ela traz o essencial em cada capítulo então é um livro que precisa ser publicado precisa ser posto em banco de tese rapidamente ele não fica se dispersando ele vai a referência importante em matéria de avaliação ele vai ao histórico dos institutos que é uma coisa interessante mostrando como é que de onde veio essa ideia de indicadores veio de um decreto em 85 então esse fio histórico que não está excessivo ele está bem colocado e ele é importante especialmente para um leitor que não conhece muito bem o campo nesse sentido eu quero dizer quero dizer professora Luceco já vou antecipar meu voto que é pelo eu entendo que o trabalho é maduro compatível com o doutorado e eu vou votar pelo deferimento da outorga do título de doutor e eu não quero com isso fazer um spoiler mas eu quero ficar com liberdade para fazer considerações que eu vou dizer é aqui o diálogo de uma pesquisadora para um pesquisador eu vou problematizar alguns aspectos do trabalho mas eu quero que o Rodolfo fique tranquilo porque eu não isso não quer dizer nada eu estou falando com um pesquisador que eu estou imaginando que vai seguir publicando que é um membro da AGU importante que teve posições importantes em suportar os primeiros desmandos desse governo em relação à educação o Rodolfo tem uma carreira pela frente e eu preciso aproveitar essa oportunidade e discutir com esse pesquisador maduro que ele se revelou então eu vou apontar a partir daí o que eu acho que precisa de um olhar crítico que é uma maneira de eu valorizar o trabalho uma vez eu estava numa banca eu fiz umas considerações críticas e estava a vó do candidato e ela ficou indignada como eu estou mas eu quero dizer isso que é uma maneira de eu valorizar se a vó do Rodolfo estiver aí por favor isso aqui é uma maneira de valorizar o trabalho um trabalho muito bem feito e muito consistente então eu acho tem duas coisas que eu vou apontar duas faltas que eu vou apontar nessa consideração geral o primeiro eu acho o trabalho está muito bem concatenado mas ele precisa de uma leitura e agora quando o Rodolfo ficar livre e dizer eu estou com o título de doutor ele vai reler e acho que tem coisa que podia ser explorada na amarração interna dos argumentos depois eu vou falar um pouco em especial a questão do sistema de elite e do sistema de massa essa é uma característica do sistema sempre foi você tem para simplificar muito tem dois sistemas dentro de um que é o sistema de elite para os 15% para os 25% do segmento público daquelas instituições comunitárias de ponta e 75% de instituições de massa eu acho que isso está bem descrito no começo e depois se perde eu acho que esse é um dos problemas quando eu for falar da dualidade visões de avaliação eu acho que é um dos problemas que os críticos não se dão conta eles na verdade estão falando para o sistema de 25% não estão falando para o 100% e eu acho que a tese de uma certa maneira ela também cai nessa mesma omissão e aí é um problema não é um problema do candidato é um problema que a bibliografia é esmagadoramente majoritária nesse sentido então é uma bibliografia feita de uma certa maneira me permitam a expressão que é muito corrente ela ilustra bem a ideia é uma bibliografia de bolha e ela descreve um pouco o fenômeno da bolha ela está falando da avaliação dos 25% como se perde um pouco de vista que o grande problema da política pública dizia respeito aos 75% então essa é a primeira falta acho que não é que precisa o trabalho comporta uma amarração eventualmente numa conclusão eu acho que é sintomático que o trabalho termine com considerações finais e ele teria condição mas aí precisa se distanciar um pouco precisa deixar o trabalho assentar e fazer uma leitura e mostrar que tem uma conexão entre as partes que não está suficientemente evidenciada que é isso o que acontece com a avaliação passa por aí uma segunda falta que não é uma uma segunda coisa que podia ter sido mais explorada é uma liberdade aí certamente a professora Ana Cláudia vai falar alguma coisa sobre isso é uma leitura política do fenômeno que eu acho que é também uma estratégia assim como a educação todo mundo lê aquele pessoal como o dia sobrinho aquela biografia predominante você fica com aquele viés é inescapável e no direito tem um outro problema nós somos tão profundamente treinados a omitir os aspectos jurídicos políticos que você tem muito cuidado muita cautela em fazer essa leitura e eu acho que essa leitura seria explicativa eu não conhecia o acordo do TCU que você traz não conhecia essa avaliação da OCDE mas eu digo para você o seguinte é óbvio que tem uma mão política tem uma mão política partidária tem uma mão desses exatamente dos mantenedores das instituições de massa e que é um é um fio para você explorar e ele não aí que está a visão de direito e políticas públicas ela de uma certa maneira te autoriza te dá licença para você examinar e trabalhar fazer paralelos com os elementos políticos e eu acho que não era de esperar não é uma por isso que eu acho que isso não afeta nada a sua tese mas como você é um pesquisador você tem uma trajetória de pesquisador pela frente eu sugiro que você incorpore isso já que você está incorporando a visão de políticas públicas que você incorpore essa que você se permita fazer essa leitura a partir desse dado bom agora então eu vou essa era a apreciação geral ah mais um dado na apreciação geral é que e aí depois eu vou para três considerações específicas é que eu acho que acontece e você foi uma testemunha disso você viveu a dor disso vê a guinada que houve no campo da educação eu acho que a gente pode dizer que está em curso uma trajetória pela implosão do sistema de indicadores e eu achei interessante você descreve começa vem o acordo do TCU se cria uma comissão depois disso aí ela é extinta nada acontece não surge um relatório nem nada disso porque a gente pode ler de duas maneiras ou houve uma tentativa de implosão e ela viria por dentro do MEC ou ela não aconteceu também porque tem um aspecto jurídico das políticas públicas é que esse sistema é gigante o MEC ele não pode tirar esse sistema de avaliação não pôr nada no lugar e tem uma elaboração relativamente sofisticada então eles talvez não tiveram condição de fazer isso eles estão comendo pelas beiradas estão enfraquecendo do sistema lateralmente então essa leitura política eu acho que é fundamental para você entender opções que foram feitas bom agora eu vou então acho que se eu não conter errado ainda tenho dez minutos não é professora não tenho menos tenho sete minutos eu vou fazer são três três observações mais de fundo que eu vou por favor por favor esse é um momento muito importante para nós eu acho que a tua abordagem é essa mesmo honrando o trabalho com esse diálogo com o pesquisador que apresenta e o pesquisador que vai seguir com a sua trajetória por favor use o tempo que você entender não mas eu estou está mais ou menos estruturada aqui se eu extrapolar não vai ser muita coisa bom então a primeira questão de fundo é a avaliação a disputa de visões que é já comecei a tocar nesse ponto que é o problema eu vou falar um pouco do dia sobrinho porque acho que é o autor que mais simboliza essa trajetória a divisão entre a avaliação formativa e a somativa essa visão com todo o respeito que tem por esses autores desse segmento são autores respeitáveis que tem toda uma produção e tal eu acho a minha leitura e eu fui protagonista que não sabe não está no meu aliás está no meu currículo em trabalho técnico eu fui a pessoa que redigiu o decreto 5773 que foi o decreto que vigorou por 10 anos e que é Rodolfo o decreto que estrutura não é a lei dos sinais que faz isso que estrutura as três funções avaliação supervisão e regulação é o decreto 5773 e num certo sentido eu assumo a ideia de que a avaliação de conformidade era sim uma preocupação por que ela era uma preocupação? por conta desse gigantismo do sistema por conta dos 75% de matrículas no segmento de massa e que era um segmento que tinha um histórico de desqualificação muito grande isso está contado um pouco num artigo que você cita que é um artigo publicado em 2008 o artigo o artigo 209 da Constituição Federal e a sua efetivação e ali diz isso tinha um histórico de fraude tinha um histórico e um histórico que tinha sido testado na justiça no governo Fernando Henrique ele baixa várias medidas radicais contra instituições mal qualificadas e elas em seguida vão para a justiça e vão esvaziar por argumento de ordem processual então o decreto 5773 quando ele estrutura essa relação entre avaliação e regulação ele procura clarear o aspecto processual para evitar isso que tinha sido sempre um mecanismo de inviabilização de limitação às coisas práticas mais mal qualificadas e nesse sentido eu falei tem aspectos do seu trabalho que são dolorosos de ler de ver se desmonte mas nesse sentido tem um aspecto que é positivo os sinais mal ou bem ele está ele continua sendo a referência e eu faço essa leitura mesmo quem quer desmontar o sistema não pode simplesmente desmanchar isso não pôr nada no lugar nesse sentido o sistema é bem sucedido mas eu acho que então a avaliação de conformidade ela não é pouca coisa ela não é pouca coisa no Brasil se você lembrar o que existia antes aquelas empresas familiares e era a fraude educacional era disseminada era constante então eu acho que esse ponto e esse ponto sempre foi um objeto de tensão com a linha do dia sobrinho e dos demais porque a avaliação essa formativa essa autoavaliação certamente ela pode funcionar na UNB ela funciona ela funciona na USP ela funciona nas instituições desses 25% do sistema de elite agora eu acredito que ela vai ter muita dificuldade de funcionar nas instituições de massa e quero lembrar uma coisa que remete ao que eu tinha falado antes que é o que é o das demissões que aconteceram em 2020 e tem a ver até com o seu capítulo 6 esses dados do corpo docente as instituições privadas demitiram em massa várias instituições porque cumpriram os requisitos tem esse sinal de que afrouxou completamente a supervisão do MEC e a própria regulação e foi lá para baixo se você tirar esse quadro de qualificação docente daqui a um ano ou dois anos eu tenho certeza que a curva vai entrar na descendente porque a gente já está recebendo essas informações então só para dizer aqui isso eu queria um comentário seu sobre se você não acha que tem e aqui eu acho que a amarração do trabalho é por aí porque você descreve perfeitamente o sistema de massa descreve as dificuldades da avaliação mas faltou essa amarração que era indispensável ter a consequência senão você não estabilizaria esse sistema uma outra coisa e essa é um outro ponto que eu marquei é que essa avaliação não à toa ela é baseada nos ciclos avaliativos por quê? porque você tem consciência de que um sistema ainda mais gigante como esse ele vai se qualificar ao longo de muito tempo como é a experiência da CAPES que inspira todo mundo e a CAPES olha só que coisa interessante ela muda de metodologia e muda de nós estamos aqui terminando a famigerada quadrienal e sabemos isso que ela muda os instrumentos de ano para ano e toda uma crítica mas ainda assim o sistema de pós-graduação é considerado um sistema qualificado no Brasil e graças a esse mecanismo da CAPES que tem uma porção de senões tem uma porção de questões mas ele é considerado como um sistema que ao longo do tempo foi capaz de fomentar uma cultura de avaliação e aqui eu responderia aqui já dialogando Rodolfo com o seu capítulo 6 que eu acho que esse sistema de incentivos eu acho que ele já está todo embutido dentro dessa lógica por isso que eu tenho dúvida se deveria ser um capítulo 6 ou se aquela avaliação responsiva devia estar no final do seu tópico sobre avaliação porque na verdade o sistema de incentivos já existe e aí eu queria te provocar eu queria ouvir queria te provocar que você falasse sobre um aspecto específico que aqui me preocupou me preocupou porque tem uma tem uma questão jurídica muito importante o sistema tem esse gigantismo e isso eu acho que faltou na sua avaliação juntar com isso o desafio em uma década de 2005 quando o decreto é publicado decreto 5773 que é 2007 se eu não me engano 2006 era você pegar um sistema de massa tornar viável as avaliações e aí a avaliação em loco eu acho que ela está mal compreendida ela precisa aqui eu queria que você eu queria duas coisas que você falasse um pouco sobre a avaliação formativa e avaliação de conformidade à luz do gigantismo do sistema e do histórico de fraudes anterior e queria que você se pronunciasse sobre o problema da dispensa da avaliação que é uma coisa da avaliação em loco que é uma coisa que está comentada no está comentada no acórdão do TCU e ali eu senti que faltou uma fala do Rodolfo e acho que você teria oportunidade de falar agora que é foi estabelecido era um mecanismo acho que está no decreto nas portarias de dispensa da avaliação em loco uma por conta do gigantismo do sistema você não colocaria acho que são 20 mil cursos para ser visitados coisa dessa ordem e você é inviável fazer a avaliação em loco então se tem uma crítica ao sistema é o tamanho do Enad as provas risco de fraude etc daí que vem a ideia de que a simplificação por indicadores essa é outra coisa que eu queria pedir a sua a sua fala a simplificação dos indicadores e aí é uma tensão com aquela corrente dos educadores ela é uma imposição do sistema e na verdade toda inclusive o processo de conhecimento ele seguia por simplificações a simplificação faz parte do processo de conhecimento a concepção de conceitos então os indicadores eles fazem parte de uma estratégia de simplificação necessária mas eu volto a questão da dispensa da avaliação em loco então quando numa das portarias de 2007 ou 2008 foi estabelecido que a avaliação em loco seria facultativa para quem tivesse conceito 3 uma isso era para viabilizar a entrega dos conceitos em tempo hábil depois o TCU faz um apontamento de que aquilo seria ilegal porque a avaliação em loco é obrigatória por força da lei dos sinais mas se eu entendi bem no seu capítulo 6 na parte de avaliações você entende aceitável admissível nos mecanismos de incentivo e é um mecanismo muito razoável esse de dispensar porque você simplifica você viabiliza o sistema o sistema se concentra no que está pior e você trabalha com outra gama de incentivos para chegar ao 4 ou 5 então eu queria eu queria um pronunciamento seu nesse nesse aspecto e aí já chegando realmente ao final a conformidade falei da avaliação ao longo do tempo que o ciclo é isso então nesse sentido eu acho por exemplo que eu não colocaria a avaliação com periodicidade maior do que a do ciclo o ciclo é um é uma ferramenta necessária era uma coisa que existia antes a instituição vai bem ela fica por 5 anos 6 anos você tem que você tem que lembrar que o estado ele perde a condição de acompanhar isso ele tem que torna fazer uma regra compatível com o gigantismo do sistema então esses incentivos eu acho que são interessantes só para lembrar porque que eu colocaria então o capítulo 6 dentro do dentro do outro porque já existe um mecanismo de incentivos a dispensa da avaliação em loco é um deles e a avaliação em loco a dispensa tem uma outra tem uma contrapartida é que a avaliação em loco era historicamente um fator de corrupção e de desvios e de desfazimento então eu caminharia e aí eu termino dizendo que tudo o que eu disse é relativo porque eu tenho uma viés uma leitura subjetiva inafastável então eu entendo perfeitamente que você discorde e está muito bem mas eu quero expor estou procurando trabalhar um pouco a racionalidade que estava por trás daquelas escolhas e a racionalidade era isso era viabilizar viabilizar que esse conjunto funcionasse e ao longo dos ciclos ele poderia ser refinado e depurado inclusive a incorporação dos incentivos poderia ser feita dessa maneira porque aí você você trata como um grande bloco as instituições três que buscaram a conformidade e trata como um bloco menor e com incentivos específicos as instituições quatro e cinco não é uma regra só você não vai conseguir trabalhar com isso e o sistema acho que permitiria fazer as coisas dessa maneira então eu acho que eu peço desculpa realmente por ter extrapolado o tempo e a última coisa que falta aqui é isso o FIES era poderia ser usado como mecanismo de incentivo mas ele também tem toda uma história de problemas que aí é um problema de recorte um pouco políticas demais que você perde a mão enfim eu queria terminar é isso frisando que tinha uma racionalidade nessa política de regulação e avaliação eu entendo que com toda a leitura excepcional do seu trabalho com tudo que você traz muito bem acho que precisa publicar eu entendo que de uma certa maneira essa lógica ela está confirmada ela não está invalidada por isso que eu acho que é importante publicar é importante que se amadureça no campo que as pessoas tenham outra fonte de leitura outra fonte bibliográfica para desenvolver um pensamento crítico por aí mas eu termino realmente me desculpando pelo excesso do tempo e cumprimentando você Rodolfo pela excelência do trabalho e a sua orientadora professora Lucia pela orientação magistral que te permitiu não se desviar e não sair do rumo que era um risco muito presente em cada capítulo aqui e você chegou a bom porto graças a essa orientação segura e bem feita obrigada devolvo a palavra à presidente da banca professora Maria Paula muitíssimo obrigada um exemplo de arguição em banca eu também compartilho essa tua perspectiva de que uma banca de doutorado especialmente é uma oportunidade que não se pode perder de apontar de estabelecer um diálogo contribuir para um amadurecimento ainda maior de um pesquisador com tanto potencial como se revela o Rodolfo isso não sou eu quem digo apenas você também frisou isso bastante e foi realmente muito bom ter você na banca com essa dupla abordagem de alguém que faz a política que hoje pode examinar o resultado dessa política porque foi feita essa política e também as mudanças nesse período e que não são poucas então passo a palavra então em seguida ao Rodolfo para que ele possa continuar nesse diálogo que você iniciou de uma maneira tão generosa obrigada Maria Paula sinceramente professora Maria Paula muito obrigado pelas palavras para mim é um privilégio eu não canso de repetir o privilégio que é ter a senhora fazendo parte dessa banca a senhora é responsável por isso aqui porque foi onde tudo começou quando trabalhamos juntos no MED eu tenho muito orgulho de ter no meu currículo que eu fiz parte da sua equipe foi um momento muito simbólico e que eu tenho muito orgulho de ter feito parte está na pequena contribuição nesse processo e é um privilégio um desafio muito grande ter a sua referência bibliográfica na banca eu estava com muito medo da argüição porque a gente está na fonte primária vendo se a gente aplicou direito o que a gente pretendeu fazer e eu agradeço muito as suas palavras e todas as sugestões e críticas ao trabalho para as críticas em si para os comentários sobre os aspectos políticos desses processos eu acho que é realmente um vício de nós pesquisadores do direito a gente tentar se desgarrar de cercas amarras e aqui a culpa é toda minha minha orientadora sempre tentou incluir no trabalho mais contexto político e eu fui tentando incluir mais mas eu sei que ainda não foi o suficiente mas a culpa é minha não é da minha orientadora que sempre me puxou para esse lado também assim como minha esposa também que está ouvindo aqui e depois vai falar que eu não escutei sempre que lia tem que fazer o contexto político eu acho que é um desafio da gente se desgarrar dessas amarras da análise jurídica e se sentir mais livre para falar de contextos políticos de forma mais mais solta de forma menos travada como a gente tem no direito como se isso desqualificasse a análise jurídica como se isso desqualificasse a análise acadêmica sobre a análise da bibliografia em relação aos sistemas de aos 75 e aos 25% eu realmente acho que a implementação dos sinais e da sua regulamentação foi um avanço essencial importantíssimo principalmente em relação ao que a gente tinha antes a gente tinha toda a crise de avaliação decorrente do sistema do provão do Exame Nacional de Cursos e toda a agenda da qualidade que veio em torno disso então pensar os sinais enquanto sistema estruturar a regulação tendo uma avaliação como um papel fundamental como insumo fundamental isso foi um avanço muito grande e eu concordo com a crítica da senhora em relação à bibliografia majoritária da educação principalmente que de certa forma é bem uníssona no sentido de valorizar a avaliação formativa e é uma impressão que eu também tive quando da revisão bibliográfica de que se falava muito para o sistema de elite que existia antes é muito fácil falar de uma avaliação formativa e de uma comissão própria de avaliação na UNB na USP na UFPE mas falar de uma comissão própria que tem uma confiança que está fazendo um sistema de avaliação independente e livre na faculdade Maurício de Nassau no Universo no Estácio nos grandes grupos nos grandes aglomerados econômicos que não enxergam como os olhos e não tem grandes compromissos com a avaliação de qualidade então é realmente problemático então eu tento não me eu tento problematizar de certa forma e não fazer juízo de valor sobre a escolha governamental pela análise constitutiva eu acho que talvez é realmente uma lacuna que eu posso me debruçar mais porque de fato é muito difícil você estabelecer um processo de avaliação formativa para análise de grandes conglomerados econômicos a avaliação formativa se propõe a instituição se avaliar e avaliar seus processos e propor internamente os aperfeiçoamentos então quando a gente fala num contexto de crise de qualidade de expansão de rápida expansão do sistema o governo o estado brasileiro ele teve que dar realmente um freio de arrumação ele teve que estabelecer ali uma uma linha para falar calma aqui para vocês o funcionamento tem que ser assim a gente vai avaliar a qualidade dessa forma e o sistema quantitativo de fato fornece ferramentas mais palatáveis nesse sentido então os indicadores eu para mim eu não tenho grandes problemas com os indicadores eu acho que o indicador ele tem uma função muito importante que ele simplifica as realidades complexas você consegue pegar toda uma realidade todos aqueles instrumentos e reduzí-los num indicador numérico que é compreensível para uma pessoa que não é do meio que é compreensível para o estudante que é compreensível para o provedor que é compreensível para o regulador ele tem essa função muito importante de fato eu só acho que a gente pode calcular esses indicadores e usar esses resultados para induzir melhoria para verificar seus comportamentos e o e o eu reconheço total o avanço que foi a criação desses indicadores e aí só que eu acho que a gente já está num momento de maturidade da política mesmo e mesmo com os ataques recentes o fato de ela ainda existir o fato de ela subsistir mostra a maturidade da política eu acho que a gente chegou num momento que a gente pode discutir um passo além um aperfeiçoamento eu sei que nesse contexto político do Brasil esse governo não isso não vai acontecer eu não vou marcar uma reunião com os gestores para mostrar minha tese para eles porque dificilmente terei ouvidos abertos para ela mas eu acho que a gente na academia foi algo que até eu numa avaliação numa qualificação numa discussão numa disciplina na UNB sobre seminário de tese que a gente apresentava nessa pesquisa eu falava sempre de cenários possíveis do que é possível e o professor Scott falou você está na academia você não tem que ficar se limitando ao que é possível no governo você tem que pensar dentro do seu marco teórico e das suas ideias o que você acha que é essencial o que é que você pode fazer então eu me proponho a tentar contribuir com o debate e trazer aperfeiçoamentos possíveis independente desse contexto político quem sabe um dia a gente tenha em breve um contexto melhores para aplicação dessas políticas então eu concordo muito com a senhora sobre muitas vezes a falta a limitação dessa crítica tão pesada que a academia de educação faz sobre avaliação quantitativa eu acho que realmente ela não não leva em consideração o contexto dos grandes colomerados econômicos que dominam o Instituto Privado da Educação Superior hoje eu concordo totalmente com essa problematização sobre a avaliação em loco e os instrumentos de incentivo a questão da avaliação em loco de fato a gente tem eu acho que dispensar a avaliação em loco em si ela é prevista em lei expressamente então eu vejo um problema realmente ali jurídico de uma portaria dispensar uma avaliação em loco que foi uma grande inovação foi uma grande inovação dos sinais trazer a visita de especialistas a avaliação externa por especialistas para o seio do sistema avaliativo mas assim mas para além da melhor formalidade o problema principal que eu acho na dispensa da avaliação olhando hoje é que essa dispensa é feita a partir do 3 então se a instituição já está no mínimo já é uma dispensa então você tem duas consequências o avaliador ele não tem contato com a excelência então o avaliador ele não vai fazer visitas para instituições com notas 4 com faixas 5 para ele poder conhecer instituições de excelência na prática e poder ter uma análise comparativa em relação às demais que ele vai visitar quanto você estabelecer essa dispensa já no 3 então se a instituição já está no 3 ela não precisa mais de visita por que não dispensar a visita no 4 ou no 5 então acho que são esses dois elementos que eu problematizaria em relação à dispensa da visita eu acho que dispensar no 3 é muito pouco eu entendo pela necessidade do sistema do gigantismo do sistema mas eu acho que pensando hoje com possíveis aperfeiçoamentos e no contexto de que a gente quer incentivar que as instituições vão acima do 3 eu acho que dispensar no 3 é muito pouco acho que a gente tinha que pensar na dispensa de visita se for o caso como instrumento de incentivo a partir do 4 pelo menos ou a partir do 5 e a e a o alargamento do ciclo é justamente nesse contexto de gigantismo você tem uma universidade que tirou 5 nos últimos 3 ciclos avaliativos são poucas mas elas existem porque a gente precisa ir lá de novo daqui a 3 anos porque o MEC tem que se debruçar no universo de mais de 2.400 instituições porque a gente tem que submeter a estrutura tão reduzida a estrutura regulatória tão reduzida do MEC para analisar essas instituições quando a gente já conhece a gente já tem um histórico de excelência porque a gente não pode ir daqui a 5 anos porque daqui a 6 anos acho que é algo a ser pensado justamente como medida de gestão também como medida de pensar em como gerir esses processos avaliativos gigantes nessa demanda gigante que existe no MEC eu acho que era isso os comentários não sei se eu cumpri todos mas anotei tudo aqui para aperfeiçoar na minha tese com certeza mais uma vez obrigado espero que eu tenha respondido só tem uma coisa que é problemática acho que respondeu e não tem nada porque se tem um argumento jurídico que impede a dispensa da avaliação ele impede a dispensa para o 3 para o 4 para o 5 então ou o argumento é jurídico ou o argumento é de gestão mas eu acho que está muito bem respondido enfim nós não vamos nessa banca resolver o problema do MEC obrigada professora fica à vontade para fazer alguma outra consideração não era só isso porque se tem um problema jurídico que impede dispensa de avaliação ela impede ponto significa você não tem margem para fazer gestão com essas avaliações agora se o problema jurídico pode ser afastado em relação a quem as instituições tem nota 4 e nota 5 porque não afastar é um problema de gestão e não jurídico só isso o argumento é de um tipo ou de outro tá bem no final da banca depois de todas as avaliações nós podemos voltar a uma rodada da avaliação tá bem obrigada obrigada Rodolfo então bem em seguida eu passo a palavra então para a professora Ana Cláudia Farranha e gostaria de registrar que a professora Ana Cláudia Farranha ao lado do seu excelente currículo eu vou fazer algumas referências a Ana Cláudia também ela vem para a faculdade de direito eu acho importante mencionar isso aqui nessa banca num momento também de mudança da faculdade de direito ela vem num concurso ela já era uma professora da Universidade de Brasília no campus de Planaltina mas ela faz um concurso na faculdade de direito para vir para a área de políticas públicas direito e interdisciplinaridade foi uma decisão que era amparada na necessidade vista no novo projeto pedagógico de nós termos professores também com uma visão não apenas do direito como tem a professora Ana Cláudia mas também de outros campos para enriquecer a nossa abordagem dos fenômenos jurídicos e ela imediatamente vem para a pós-graduação ela já vem com uma bagagem ela é uma professora que chega na faculdade de direito com uma bagagem excepcional e tem dado uma contribuição notável e eu vou me permitir também ler também uma parte do currículo da professora que é que ela tem graduação de direito pela Universidade Federal de Espírito Santo ela tem mestrado em ciência política pela Universidade Estadual de Campinas em 99 doutorado em ciências sociais pela Universidade Estadual de Campinas ela é professora associada a um da nossa faculdade ela desenvolve atividades na área de direito e gestão pública ela também é uma professora do nosso programa do PPGD-UNB é pesquisadora do Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública do GEAG ela tem experiência na área de ciência política e direito atua principalmente nos campos de Estado Marco Regulatório e Políticas Públicas Equidade Estudos de Participação Política Direito e Internet ela é pesquisadora do Instituto Nacional Democracia Digital do INCT DD e é diretora de eventos da Sociedade Brasileira de Administração Pública da SBAP no BN 2020 e 2022 ela é membro e isso é uma coisa que muito nos honra como Faculdade de Direito também ela é membro da Faculdade de Juristas para avaliar e propor estratégias normativas com vistas ao aperfeiçoamento da legislação de combate ao racismo estrutural e institucional no país Bem, professora Ana Cláudia também agradeço muito a sua disponibilidade a sua agenda sempre concorridíssima para estar conosco aqui nessa manhã para arguir o candidato Rodolfo Cabral Muito obrigada professora a senhora tem a palavra Muito obrigada Bom dia a todos e todos Muito obrigada professora Lucia e Rodolfo pelo convite né foi Lucia é uma amiga de eu já vou para seis anos de Faculdade de Direito e acho que assim na semana que eu cheguei foi a primeira pessoa que eu encontrei foi a Lucia e Rodolfo foi nosso aluno lá na disciplina de Direito e na área de Política Pública então um prazer estar aqui um prazer estar com a minha colega Maria Paula Maria Paula Dallari que eu digo que eu esse último ano eu fiz várias amizades online né eu tenho várias várias pessoas que eu tive oportunidade de conhecer e que tem sido um gosto né Maria Paula Dallari também teve um bom tempo nas referências né um pouco nesse encontro de Direito e Política Pública que eu pude fazer na minha trajetória os textos da Maria Paula Dallari realmente foram muito importantes né e são textos que a gente trabalha e afortunadamente estamos aí construindo parcerias né ainda muito todos online e virtual mas certa de que haverá um momento em que nos encontraremos e também um gosto né poder participar da banca com o professor Tristan que eu não conhecia mas que me parece assim pelo o conteúdo da tese a experiência que o que o Rodolfo nos traz que certamente tem a mão do professor aqui muito muito fortemente imagino que nas referências na literatura então também um gosto o professor conhecê-lo nesse momento bom eu vou muitas das coisas que a Maria Paula falou eu ia falar então isso sim já me adiantou mas algumas delas eu vou retomar não há dúvida da importância da tese do brilhantismo da fluidez né é muito curioso eu depois vou falar disso mais detidamente que a gente vê né realmente você está nessa transição de um pesquisador que está ali no direito de um de um advogado da União que está ali mas você vê que a tua linguagem não é aquela linguagem enjoada chata que cansa né você vai ganhando o seu leitor na literatura na indicação como você vai construindo na revisão que você fez em trazer discussões então disso não tem dúvida e também não há dúvida de que seu trabalho cumpre os requisitos necessários para o trabalho de doutorado né cumpre de maneira cabal tem isso que a professora Maria Paula falou né início, meio e fim tem uma coisa que me fez ter uma predileção também e isso eu falo para os alunos né porque às vezes as pessoas escrevem aqueles capítulos imensos né e não concluem e você tem esse cuidado com o seu leitor de concluir o capítulo né então neste capítulo isso é muito caprichoso e muito vamos dizer um exercício acadêmico muito importante então parabéns a você e parabéns a sua orientadora mas óbvio que como avaliadora eu não posso ficar nisso porque né vou perder a minha audiência mas o que eu vou tentar falar é um pouco uma discussão um diálogo com você sobre esse tema muito mais Rodolfo sobre as dimensões da análise da política pública e da dimensão política do seu tema né e também te dar algumas pistas para se você quiser continuar esse estudo gostei desse sinal que você diz olha não tem que ficar não possível não possível não possível eu acho eu concordo com o Scott a gente tem que pensar academicamente mesmo porque afinal de contas é um programa acadêmico mas não dá para ignorar que o campo de análise nosso que é o direito que é uma ciência social aplicada e quando a gente fala de política pública e nós estamos falando mais ainda de aplicação não dá para a gente dizer bom mas aqui a gente tem que ter saídas então eu compreendo esse vamos dizer esse diapasão de pensar o teoricamente aí eu acho que você acaba nos oferecendo uma conclusão que é o possível mas o possível prospectivo a partir da perspectiva teórica e eu vou tentar assim te provocar para será que isso aqui se coloca nesse contexto se a gente olhasse por outro lado pensando a dimensão aplicativa disso e combinasse para onde que a gente para onde que se poderia apontar então é realmente um diálogo você fique muito à vontade também aceitar ou não algumas das considerações que eu hei de fazer em primeiro lugar eu concordo inteiramente com a Maria Paula eu acho que faltou política acho que às vezes a gente vai lendo seu trabalho e fala mas isso está acontecendo hoje no Brasil 2020 no Brasil que e eu acho Rodolfo mas isso não é isso não inviabiliza o seu trabalho e se você depois na hora que for publicar seus artigos ou publicar o seu livro acho que é uma tese que sai com recomendação para livro eu acho que vale a pena você dizer para o seu leitor eu estou escrevendo em 2020 e que o NUMEC já passaram dois ministros da educação e os dois com aquela visão que eu não sei se está nem afinado com a dimensão dos sinais que em alguma medida você critica mas se a gente for pensar o que aconteceu de 2018 para cá a turma está querendo pegar esses sinais botar para os sinais de fumaça então também tem aqui o desafio de escrever mostrando os limites mas dizendo não dá para jogar a água e o bebê fora e aí eu acho que essa mão eu estou te chamando você depois se quiser pode pegar aqui porque eu fiz eu tive o descaramento de lhe pedir uma coisa impressa e você muito gentilmente me atendeu e acho que você é meio meu vizinho aqui porque eu já lhe vi pelas redondezas outro dia eu lhe contei um fato me desculpei muitíssimo passei por você num lugar e não vi depois que eu falei gente é Rudolf eu nem cumprimentei então acho que você mora aqui perto de mim depois se quiser você passa aqui e pega a gente até bate um papinho ali na portaria então assim eu acho que essa falta de pegar essa coisa assim aonde eu estou escrevendo quanto eu estou escrevendo e como é que essas coisas estão em disputa talvez te colocou mais menos analista e mais vamos dizer num sentido mais de nos mostrar um pouco uma certa isenção que não inviabiliza o seu trabalho mas eu acho que se você se colocasse como analista assim olha isso aqui aconteceu e depois você falasse não mas isso é isso não aquilo é aquilo outro não só nesse momento mas no momento lá atrás porque tem um momento na sua tese que eu fiquei com a pulga outra vez e isso talvez você pudesse comentar quando acabou o provão eu vejo aí eu não tenho a expertise nem da Maria Paula nem da sua orientadora nos temas da educação mas eu estou nisso não vou dizer os anos porque aí eu vou vou me entregar mas eu estou nisso há muitos anos eu estava eu era professora do ensino superior eu comecei a ser professora do ensino superior nos anos áureos do provão e era isso as escolas tinham esse frisson eu comecei a minha trajetória nas escolas privadas as escolas tinham esse frisson do provão quando o provão acabou e os sinais representam realmente um avanço um tipo de avaliação que você não está ali só na você traz inclusive a multidimensionalidade que as avaliações devem ter então por exemplo essa discussão do que que representou essa ruptura com provão e a construção dos sinais eu acho que precisa aparecer na sua tese ainda que você não queira falar muito mas precisa porque isso te dá um aporte para você talvez dizer assim com toda a gente sabe o que você está pensando mas talvez dizer com todas as letras a minha noção de qualidade para o ensino superior é dois pontos qualidade para mim é isso porque como você às vezes não enfrenta essas disputas no seu texto a gente fica com um pouco de dúvida mas qual é a noção de qualidade dele e essa é talvez a minha pergunta mais central no fim da minha exposição então acho que esse era um ponto retomar algum acho que tem dois momentos tem três momentos da tese que você pode retomar com dois ou três parágrafos isso para efeito de publicação não é para mexer esse aqui está ótimo pode mandar para a biblioteca para a turma ler faz live acho que é isso mesmo mas talvez tem três momentos que você possa mostrar a disputa em torno do sentido de qualidade na ruptura com provão na na ruptura com provão na hora que você tem os incentivos fiéis e pro une e aí eu concordo com a Maria Paula os incentivos já estão aqui gente do céu tanto olha eu vou falar assim meio do jeito que eu gosto de falar eu estou vendo vários alunos aqui no bate-papo então estou muito em casa gente o que foi criticar e você inclusive bota lá o seu gráfico das renúncias fiscais para essa turma e aí cadê as entregas e isso realmente mudou a cara do sistema mas cadê as entregas então me parece que os incentivos já estão ali cadê as entregas aí faz sentido você dizer olha as entregas são entregas ainda muito vamos dizer assim são poucas diante tipo assim uma mãe falando para o filho puxa investi tanto em você em você né chegou aqui né um amigo de Deus falou isso né você chegou aqui então as entregas foram muitas então talvez problematizar isso porque isso é uma faca com dois gumes você conseguiu quebrar inclusive nas escolas particulares você quebrou um pouco a dimensão mais elitizada quando você deu esses incentivos e aí o que que elas entregaram como é que o sistema foi capaz de de cobrar ao mesmo tempo você o que você conseguiu não universalizar mas massificar né então acho que esse também é um ponto e na verdade eu falei três mas são quatro e um outro ponto é essa inflexão na mudança da política do MEC esse MEC que esse ministério que vira muito mais um ministério que todos os ministros que passam nós vamos fazer a política do senhor presidente Jair Bolsonaro né você tá vendo lá o bafafá do INEP não sei se ainda tá no INEP mas você ainda tá lá né o meu filho Deus te abençoe o dia que você vier aqui vou até fazer uma coisa gostosa pra lidar porque estar no INEP neste momento é realmente uma prova né você viu o bafafá que os técnicos chamaram o ministro e falaram o que vocês vão fazer com a gente então talvez mostrar um pouco como é que essa inflexão muda e essa mudança o que ela vai provocar nos sinais porque lá pelas tantas na sua tese você vai dizer assim olha o TCU eles até tentaram ouvir mas a avaliação da OCDE silêncio sepulcral isso diz muito né e acho que um quarto ponto que talvez fosse legal abordar é o crescimento da educação à distância que neste momento né vamos dizer como diz aí a turma da gíria antiga a Coca-Cola do verão né e aí como é que você coordena qualidade nisso então acho que são coisas aí pra você pensar já avançando um pouco se você for publicar isso é uma sugestão tá e aí você verifica se você quer adotar ou não eu se fosse você eu resumiria o capítulo um, dois num capítulo só porque a sua tese realmente ela engrena lá na página 95 no capítulo 3 quando você começa a falar de qualidade o seu histórico do capítulo 1 é fantástico achei ótimo colocar como é que a política mas talvez você pudesse ser mais sintético e isso te dava mais lá no livro quando você for publicar vamos dizer assim mais liberdade e você ficasse mais solto pra dizer isso aqui ó isso aqui não tá bom não ficasse assim eu senti muita falta do Rodolfo Annalis eu ainda vi aqui muito um Rodolfo ali bem arrumadinho né e tal eu queria assim mais sangue, suor e lágrimas né então acho que isso é uma sugestão que eu gostaria de te dar outra questão que tá lá nos capítulos que você vai falar da da dimensão direita e política pública ótimo a referência que você trouxe mas se você depois achasse que é conveniente eu escrevi um texto que eu publiquei na revista da AGU eu acho que ele tá até aqui se eu achar ele aqui eu te mando pelo bate-papo e se você achar conveniente eu já postei aqui mas eu joguei fora faço essas coisas se você achar conveniente você podia talvez dar uma olhada nesse texto porque nesse texto a gente fala um pouco a gente vai um pouquinho nessa linha da Maria Paula e do Diogo a gente fala das categorias de análise mas também do papel do estudo de caso entendeu se você lá quer essa minha minha sugestão lá no finalzinho da minha fala se você quiser depois aprofundar o seu tema e tal talvez valha a pena Rodolfo trabalhar com casos porque acho que o sistema é muito gigante né e aí talvez o caso ele não traz vamos dizer assim a generalização que uma tese como a sua permite mas o caso te permite conhecer assim talvez fazer ajustes melhores para o sistema entendeu então eu te sugiro eu tinha colocado aqui eu vou achar pronto acho que eu achei não achei eu vou achar e coloco aqui no bate-papo para você depois também posso te mandar essa referência sem problemas né então esse era um ponto e então se você depois quiser dar uma olhada nesse texto e tal que a gente vai falando dos estudos de caso e talvez agregando mais categorias de análise né então acho que talvez possa ser interessante para ti outra coisa que eu também queria te colocar e isso para estudar mais profundamente porque você fala das duas fases do ciclo da implementação e da avaliação eu senti falta por exemplo na questão da avaliação até para você enfrentar melhor essa discussão da avaliação formativa né e de uma avaliação mais baseada em indicadores eu senti falta de uma literatura mais da política pública sobre a avaliação eu eu tenho um curso montado sobre isso que eu não consegui dar na pandemia porque o curso é cheio de referências em inglês que não estão digitalizadas e eu falei isso vai dar uma confusão danada vai fazer uma confusão no juízo de todo mundo mas eu posso te passar esse programa depois para você dar uma olhada porque eu acho que vale a pena tem um livro do Santi que ele vai falar das teorias de avaliação e tal acho que isso talvez possa te ajudar na continuidade dos seus estudos e eu lembrei de um texto do Fernando Filgueiras eu até dei esse texto eu dei aula com ele ele vai falar um pouco dos sistemas nacionais de avaliação ele vai comparar países e ele vai mostrar a dimensão de governança enforcement porque talvez a saída desse sistema seja exatamente isso como é que você nesse gigantismo você tem aí vamos dizer etapas avaliativas e estabelece algum grau de governança na tentativa de não jogar a água o bebê o sistema e todo mundo fora então acho que talvez essa literatura te ajude no futuro essa não precisa ir para o livro não viu o livro talvez só essas que eu já falei aqui mas essa te ajude no futuro porque eu acho que o que você o problema que você coloca que você responde com a teoria responsiva mas talvez ele precise um pouquinho além entender esses mecanismos de governança no marco da avaliação e um tema que você trata na sua na sua tese ele não é o objeto mas também valeria olhar e aí como dimensão também de análise do direito da política pública ou talvez de análise da política pública que é o tema da implementação que eu acho que é um nó também porque olha só você tem ali você coloca os tipos de instituição acho que tem três, quatro e cinco mas veja nem todo mundo vai implementar da mesma maneira lá na ponta você tem muitas diferenças entendeu e aí eu gosto do trabalho da Gabriela Lota ela fez um livro ano passado ela e a Michelle Fernandes a Michelle é nossa colega aqui da UNB ela fez um livro em 2019 sobre implementação ela, Michelle e o Roberto Pires depois esse também não está aqui mas eu depois procuro e ponho tudo aqui no bate-papo que aí fica para você e para a turma que está assistindo também e é muito interessante porque ela vai falar disso você vai ali para o contexto institucional isso é um negócio muito difícil para os para os para os juristas fazerem eu concordo eu tenho uma outra professora que a gente trabalha junto essa dimensão da política pública que é a professora Karina e eu tenho sempre dito nas bancas dela assim olha tudo bem vocês chegaram aqui mas talvez tenham que mergulhar mais nesse contexto né pensar um pouco o que é o texto que está na lei e o que está o contexto e aí tem um autor que eu gosto muito que é o Raul Lerrano que ele tem um livro que chama Análise de Políticas Públicas os cinco primeiros capítulos é pauleira mas ele fala exatamente disso então como é que a gente vai destrinchar o contexto que aí eu acho que a importância dos estudos de caso então talvez numa perspectiva de doutorado quem sabe comparar outras experiências lá fora e eu já vou fechar finalizando com a a discussão que eu queria ouvir de você ah e por fim né então eu vou fechar e aí vou fechar com a discussão da responsividade eu acho que você se deu uma saída muito legal está pensando em perspectiva e falou olha quem sabe mas ao mesmo tempo é uma saída que ela está muito no marco de propositivo né acho que assim se a gente voltasse mesmo para os contextos institucionais como é que as teorias de responsividade como é que as experiências de responsividade vêm sendo colocadas no Brasil você até cita na tese anel anapel né porque veja isso também requer um certo ambiente de regulação muito particular que eu também fiquei nas minhas dúvidas será que esse sistema composto de atores e instrumentos tão tão específicos será que estaria disposto mesmo aos incentivos ou eles iam pegar os incentivos como pegaram no ProUni no Fies e falaram oh que legal e depois dizer ah mas acabou o dinheiro do Fies como é que a gente vai conseguir promover educação de qualidade né então eu acho que valeria a pena e eu me lembrei que muito tem se discutido na Europa né sobre as experiências no Brasil também mas na ali na política regulatória do Banco Central que são os experimentalismos né como é que você fecha ali um ambiente regulatório e vai monitorando o que se chama sandbox né tem sido usado isso tem muita gente discutindo isso na Europa e tal então acho que talvez depois valesse a pena olhar um pouco essas experiências né de você criar um ambiente regulatório botar os atores por isso que chama experimentalismo botar os atores lá e ver o que que dá né o Banco Central tem feito isso não sei se isso seria aplicável à educação mas talvez pudesse se pensar porque a minha grande dúvida é essa se a dimensão requerida pela e aí foram as últimas coisas que eu escrevi nas minhas anotações aqui a diferença a dimensão requerida pelas experiências de responsabilidade será que esse sistema de fato teria as condições né se a gente não teria que pensar talvez algumas mediações em relação a isso e por fim a minha arguição que você também fique muito à vontade em refletir não é uma pergunta que precisa ser respondida como uma prova de escola é que é um pouco assim ao fim e ao cabo qual é o sentido de qualidade que você Rodolfo pensa né o que que seria essa qualidade né como é que nesse contexto institucional essa dimensão de qualidade poderia ser dialogar com esses atores que a gente é identificou na leitura dos seus textos com esses instrumentos com esse contexto histórico institucional que foi construído e também com o que que está desenhado aonde a gente pode inferir que o tema da educação à distância vire aí o carro-chefe desse sistema Rodolfo era isso fique muito à vontade para suas considerações se quiser fazer um comentário também fique muito à vontade e mais uma vez parabéns a você e a sua orientadora a professora Lucia pediu para eu ir direto aqui no chat porque ela aparentemente está com algum problema no microfone então já vou já vou começar aqui professora Ana Cláudia muito obrigado pela os seus comentários pela presença na banca devo confessar a disciplina que eu fiz com a senhora foi definidora para esse trabalho meu projeto de pesquisa todo o começo eu pensava muito em trabalhar estudar regulação teorias da regulação detalhar a regulação e quando eu fiz a disciplina minha cabeça abriu eu falei não meu objeto não é regulação é política pública vai ser muito mais rico se eu trabalhar política pública então realmente foi aquela disciplina que mudou meu trabalho então por isso que eu convidei a senhora para a qualificação e agora aqui para a banca e estou muito feliz a professora Lucia quando eu combinei a banca com ela ela falou olha cuidado porque a Ana Cláudia é rígida ela pega pesado então mas a senhora foi muito generosa então sobre indo para os comentários aqui sobre o trabalho acho que primeiro sobre sobre o contexto político é um consenso já tem minha primeira revisora que a Mariana já falou para me posicionar a minha orientadora falou a professora Maria Paula agora a professora Ana Cláudia entendi o recado que eu tenho que me posicionar politicamente e me colocar mais na análise da tese sobre a primeira questão assim eu coloco é realmente o eu considero os sinais um avanço importantíssimo e essencial estrutural na avaliação da educação superior eu achei quando eu comecei a pesquisa a ideia era fazer uma análise crítica e no meio da pesquisa começou a acontecer tanta coisa no ambiente político que eu pensei nossa eu comecei a pesquisa para fazer uma análise crítica eu acho que vou ter que terminar a pesquisa fazendo uma defesa irrestrita dos sinais o objeto vai mudando ao longo do ao longo do contexto político dos acontecimentos políticos na gestão pública e a gente tem que tentar ali redirecionar a agenda o debate acadêmico a agenda política sobre o tema e de fato e aí a gente tem que defender os sinais o aumento de sinais tem que ser defendido tem que ser garantido e também aperfeiçoado acho que aí a dificuldade do contexto político é para essa defesa dos sinais e para o seu aperfeiçoamento enquanto política pública que vai deve ir sempre se aprimorando e evoluindo ao longo do tempo sobre os quatro elementos que a senhora colocou primeiro o sentido de qualidade o que é qualidade para mim acho que essa é a essa é a pergunta de um milhão de dólares quando a gente começa a estudar o tema eu lembro que Lailão o turista recomendou um texto para mim eu fui ler o texto seminal sobre o tema e a conclusão é não existe um sentido para a qualidade existem milhares de sentidos para a qualidade eu falei nossa e a bibliografia vai todo nesse sentido qualquer qualidade a qualidade vai ser uma para o estudante vai ser uma para o gestor de política pública vai ser uma para o provedor de educação superior e o quão difícil é você pensar nessa multiplicidade de atores um sentido de qualidade mas assim eu acho que o que permeia o meu sentido de qualidade enquanto pesquisador enquanto analista é uma é uma educação superior que seja capaz de cumprir com seus objetivos econômicos é uma educação superior que principalmente no contexto de educação como instrumento de inclusão social como instrumento de redução das desigualdades sociais é essencial que as pessoas saiam graduadas aptas a exercer essa atividade profissional o quão limitante o quão triste é uma pessoa que é a primeira pessoa de sua família a conseguir um diploma de educação superior e ela se forma e aquele diploma não ocorre ter nenhuma mudança na vida dela ela continuou fazendo o trabalho que ela fazia antes o trabalho que em geral não demanda a qualificação que ela obteve então eu acho que no contexto de educação superior como inclusão social é essencial que as pessoas que a educação tenha qualidade apta a formar pessoas para desenvolver atividades suas atividades profissionais e por outro lado também o sentido social da educação superior a educação superior tem que ser capaz de formar indivíduos com espírito crítico que as pessoas saiam da educação superior num patamar além que aquele período faça com que elas sejam capazes de analisar realidades de analisar contextos de forma crítica e sejam cidadãos mais conscientes a gente tem estudos que mostram a importância da educação superior para a redução das desigualdades sociais mas também de igualdade familiar de impacto da educação superior na saúde das pessoas na saúde da família das pessoas na redução das desigualdades de gênero uma série de ganhos sociais que a educação superior é capaz de trazer então e a qualidade vai ser essencial para isso a educação superior ela não vai cumprir seus objetivos tanto econômicos quanto sociais se ela não chegar aí se ela não entregar nessa melhoria econômica e essa melhoria social na vida das pessoas então eu tendo a entender a qualidade assim nesses aspectos econômico e social sobre o Fies e o ProUni já como incentivo eu critico a questão do Fies e do ProUni da mesma forma como eu critico a questão da dispensa da visita em loco porque o Fies e ProUni se orgulha de incluir o requisito de qualidade como elemento essencial para se obter as bolsas e as exigências fiscais mas da mesma forma como a visita em loco ela se ela se conforma se conforma com o 3 então se uma instituição tem indicadores 3 o mínimo exigido ela está na conformidade ela vai ter a mesma quantidade de financiamento do Fies e a mesma quantidade da área de bolsas do ProUni e da instituição que tem a faixa 5 então eu acho que a rede pode pensar esse incentivo de forma gradativa acho que da mesma forma a questão da gradação então quando você o 3 acho que as instituições não precisariam ter incentivo para estar no 3 o incentivo para estar no 3 é um requisito legal ao mínimo então a gente poderia usar isso para que elas saiam do 3 justamente o Estado tem uma intenção de induzir a qualidade para que elas saiam da conformidade a conformidade foi muito importante a gente não tinha um parâmetro a gente não tinha uma régua mas eu acho que agora a política está mais madura e a gente pode pensar em não apenas a conformidade a gente tem que pensar em aspirar mais do que isso então eu acho que a gente pode usar o Fies e o ProUni para além do 3 eu acho que o 3 é para você funcionar você quer ter Fies e ProUni tem que ir para o 4 você quer ter mais Fies mais ProUni tem que ir para o 5 então nesse sentido que eu faço a crítica do Fies e ProUni enquanto instrumento de incentivo sobre o INEP a questão do INEP em relação às avaliações de processo primeiro sobre a atuação do INEP eu estou desde que eu vou ter da licença em agosto eu estou fazendo licitações então o meu conceito de geladeira foi cumprido estou sabendo tudo de licitações de TI de vigilância é comigo mesmo mas a gente tem que sobreviver vamos seguindo então sobre a questão da reação do INEP às avaliações do TCU e da OCDE principalmente eu vejo ali em relação ao TCU eu vejo ali muito mais critico a questão do corpo técnico do INEP às vezes e a gestão do INEP por eu acho que a pouca abertura cognitiva para a crítica da avaliação do sistema o corpo técnico do INEP é muito qualificado é muito experiente na avaliação e eu tenho a impressão de que eles recebem muito mal qualquer crítica externa aos processos seja do MEC seja da academia então a avaliação do TCU a avaliação do TCU e da OCDE foram avaliações de processos eles se debruçaram sobre o funcionamento dos sinais e o TCU rendeu rendeu uma resposta do INEP institucional até porque é uma obrigação legal sob pena de responsabilidade funcional dos gestores então houve ali mas até o momento foram formadas as comissões finalizadas as comissões de forma a dar respostas para o TCU mas até o momento eu não verifiquei pelo menos pode ser uma falha mas eu não tive notícia ainda de uma alteração prática realmente de uma da absorção daquelas críticas ao processo para aperfeiçoamento então até o momento eu não vi não tive notícia desses resultados digamos assim e no caso da OCDE é a mesma coisa a avaliação da OCDE foi contratada pelo MEC para fazer uma análise de processos dos sinais e o INEP a resposta do INEP foi uma nota institucional do INEP detonando o relatório da OCDE então foi uma resposta bem ríspida até resposta bem eles publicaram ficaram ofendidos com a avaliação eu já li um comentário interno do colega dizendo que aquele relatório representava as posições do do Schwarzman tinha sido feito por ele é um crítico liberal da avaliação então por isso foi tão mal recebida do INEP mas também não ocasionou nenhum tipo de aperfeiçoamento de alteração só aquela nota ríspida de resposta e o relatório foi por hora abaixo não teve nenhuma consequência o quarto ponto sobre a EAD o EAD foi um desafio grande porque realmente é o que está na agenda no momento nos últimos dois, três anos durante a pesquisa houve uma expansão muito grande na EAD a expansão recente nos últimos três anos tem se dado pela educação à distância mas aí eu entro na dificuldade que a professora Maria Paula está com o começo de delimitar objetos de limitar um objeto porque a EAD é um campo de análise próprio mas que até o momento não foi não se criou uma forma de avaliação própria para a EAD então a EAD ela segue sendo avaliada pelos mesmos instrumentos de avaliação dos sinais da presencial então toda a crítica toda a análise se aplica também a EAD mas que também está se crescendo tanto a oferta de educação à distância que de fato é necessário se pensar um instrumento de avaliação próprio para avaliar a educação à distância são condições de oferta diversas e que de fato demandariam uma análise própria um instrumento próprio de avaliação mas mais uma vez o INEP é muito reticente a mudar um instrumento único de avaliação por qualquer motivo que seja agradeço muito as indicações bibliográficas anotei todas aqui vou buscá-las para incorporar nos trabalhos eu coloquei aqui no chat se alguém depois quiser já está aqui no chat eu só não estou achando do Raul Errano que é um livro em inglês na verdade que é traduzido no português mas a hora que eu achar eu coloco aqui tá bom e por fim sobre o ambiente se há ambiente para a responsividade é porque um dos elementos da responsividade é a confiança você tem que criar uma relação de confiança entre regulador e regulado nesse ambiente com duas mil quatrocentes de quadro das instituições é possível se criar esse ambiente é um desafio eu acho que um caminho seria o diálogo com as entidades representativas você tem a BMS o fórum de instituições de educação superior você tem entidades representativas fortes que tem um canal de diálogo com o MEC desde sempre eu acho que e que é um é possível estabelecer um diálogo uma negociação uma discussão em torno disso a gente tem uma experiência de criação do INSAIS que seria uma autarquia que juntaria a regulação e avaliação de supervisão numa entidade própria e o setor negociou o setor participou dessa mesa de debate dessa mesa de negociação porque eles não queriam o fortalecimento da supervisão eles não queriam o fortalecimento da avaliação de fato mas interessava a eles o fortalecimento da autorização da regulação eles queriam ter uma estrutura de análise mais rápida dos processos de autorização de acreditamento de instituições então você cria é possível você criar um contexto de debate de diálogo em que se obtenha a colaboração dos avaliados então eu acho que o caminho do diálogo pelas entidades representativas seria um caminho possível seria um caminho possível para se discutir responsabilidade e criar essa relação de diálogo e de confiança entre o regulador e o regulado cada um conhecendo o seu papel os interesses em jogo não é um mundo de sonhos aqui todo mundo está batalhando pela melhoria da qualidade de uma forma nisso não há interesses econômicos muito fortes por trás mas que são legítimos no debate democrático e o gestor público tem que tem que lidar com elas e buscar incluí-las na política da melhor forma possível eu acho que era isso não sei se eu respondi muito bem foi ótimo foi excelente muito obrigada restabelecido meu áudio professora meu microfone eu lhe agradeço imensamente Ana Cláudia é muito bom ter você aqui com essa leitura tua tão atenta tão competente e do trabalho do Rodolfo sugestões excelentes e esse olhar tão agudo eu brinquei com o Rodolfo olha professora Ana Cláudia quando vai acontecer uma banca se tenta um pouco entender a personalidade também dos examinadores que são escolhidos também por isso que tipo que forma de contribuição se dará ao trabalho e eu brinquei com o Rodolfo se prepare que a Ana Cláudia é uma examinadora bem rigorosa e ele não isso é um incentivo a mais para escolher você para compor a banca e muitíssimo obrigada mesmo Ana Cláudia e bem eu vou em seguida passar a palavra nós já estamos aí são 10h49 mas estamos dentro do tema mas vamos aproveitar muito tempo porque ao final eu gostaria mesmo que toda a banca fizesse uma as suas considerações finais sobre o trabalho e também Rodolfo então eu passo em seguida para o professor Tristan Makovan é um prazer Tristan tê-lo aqui também quando Rodolfo entra no doutorado que nós começamos o processo de orientação houve essa consideração muito sólida de que ele faria um doutorado de sanduíche porque afinal de contas a expansão da educação não é um fenômeno brasileiro mas é um fenômeno global e não seria perder uma oportunidade feito doutorado de sanduíche para entender isso ver outros cenários dialogar com pesquisadores de fora do Brasil e Rodolfo te encontra com esses grandes encontros acadêmicos que muitas vezes nós temos a sorte de ter e essa foi uma grande sorte realmente e ele vai ao University College London tudo funciona não é? e ele é surpreendido lá pela pandemia Rodolfo também ele teve muita coragem acadêmica pessoal de fazer esse período um período muito rico da pesquisa e em termos pessoais então assim como dos demais das minhas duas colegas eu vou também ler o breve brevíssimo currículo enviado pelo professor Tristan só para as pessoas que aqui nos acompanham também ter essa clareza não é? da das capacidades acadêmicas do professor e eu então vou fazer esse essa leitura muito rápida então o professor Tristan é professor de educação internacional no Instituto de Educação do University College London a sua pesquisa está focada em educação superior e desenvolvimento internacional particularmente no âmbito da América Latina e da África subsaariana incluindo os temas de acesso qualidade inovação e sustentabilidade o seu livro mais recente intitula-se Educação Superior para e além dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável que foi publicado pela Paul Grave Macmillan em 2019 ele também é editor de Compare que é uma revista de educação internacional e comparada ele também lidera atualmente um projeto multinacional que é relativo ao fundo de pesquisa em desafios globais para universidades e mudança climática professor Tristan muito obrigada também por ter organizado sua agenda para estar conosco nessa manhã de 10 de maio e assim como as minhas colegas o senhor também tem um tempo que entender necessário para a sua arguição e só uma uma última palavra Tristan eu conversei com o professor Tristan na sexta-feira porque ele queria entender um pouco o protocolo da defesa como se daria a defesa a arguição e o professor já participou de outras bancas no Brasil ele me disse isso mas ele disse que na Inglaterra na sua instituição a arguição geralmente é com dois examinadores e o candidato não há um público então é uma arguição que é restrita então a esses ao candidato e os membros da planta e então eu expliquei que no Brasil é diferente enfim mas que era muito bom ter isso e aqui professor só para esclarecer nós temos um grande número de estudantes de pós-graduação de doutorandos e doutorandas que vão assistir a sua arguição eu acredito que essa vai ser a primeira vez que eles vão ver uma arguição de um colega estrangeiro numa banca e isso é muito importante também para essa sedimentação de uma cultura acadêmica mais ampliada e aberta então muito obrigada o senhor tem a palavra muito obrigado professora Lucia pelo convite é um grande prazer estar aqui com vocês e professores Maria Paula e Ana Cláudia pelas arguições super interessantes e obviamente o Rodolfo que foi foi uma experiência fantástica para nós ter ele conosco na Grã-Bretanha em Londres foi um ótimo integrante da nossa pesquisa muito azar a vinda da pandemia durante o tempo dele mas ainda eu espero que tenha sido proveitoso para ele certamente para nós foi bom parabéns pela apresentação e pela tese com tantas qualidades que já foram falados eu vou dar alguns comentários não sei se é é bom ou ruim e por último nessas coisas o bom é que se ouve os comentários dos outros mas talvez todos os pontos bons já foram feitos mas enfim talvez eu vou trazer alguma perspectiva um pouco diferente por ser estrangeiro trazer um olhar internacional mas também pela parte disciplinar porque eu não sou da área de direito nem de políticas públicas especificamente sou pesquisador da área de educação educação superior especificamente e vou trazer algumas observações um pouco diferentes alguns em relação a qualidade conceito de qualidade que já foram mencionados e algumas reflexões filosóficas em relação à instituição de universidade os rankings internacionais a dimensão cultural diversidade e por fim algumas observações metodológicas e sobre o vínculo de causalidade feito na mas mas assim todo no espírito de debate acadêmico de debate de diálogo porque com os outros membros da banca eu achei uma tese muito forte ao meu modo de ver os dois critérios básicos da tese originalidade e rigor os dois são plenamente alcançados mas eu acho que são vários fatores originais tanto do ponto de vista nacional quanto internacional em relação à análise do caso que os sinais eu acho que é uma experiência muito interessante do ponto de vista internacional que merece mais destaque eu vou dar algumas reflexões sobre o lugar dessa pesquisa na literatura internacional mas eu acho que o caso é muito interessante eu acho que a análise é muito bem feita rigorosa coerente com alguns aspectos interessantes e originais são essas ideias de regulação responsiva que o Rodolfo trouxe e muito rigoroso muito bem escrito não sei se eu posso falar isso não sendo nativo de português mas pelo menos meu modo de ver foi muito bem feito o texto muito claro muito coerente o argumento bem estruturado e com uma revisão de literatura ótima tanto nacional quanto internacional uma compreensão muito forte e uma maneira de manejar de lidar com as perspectivas diferentes que tem dentro da literatura então muitos pontos positivos da tese eu vou trazer algumas pontos para esclarecimento ou reflexões que Rodolfo você é bem-vindo de responder mas talvez são muitas perguntas aí se não puder responder a todos também não tem problema agora primeiro é sobre a noção de qualidade e você já já fez alguns comentários já respondendo a Ana Cláudia sobre isso mas qualidade é um dos dos temas de mais destaque né no mundo da pesquisa educacional é obviamente um conceito extremamente complexo com muita disputa etc e na universidade talvez mais ainda porque a universidade tem essas facetas diferentes não somente o ensino mas também a pesquisa as outras funções que a universidade tem e a qualidade a avaliação de qualidade ela não é igual em todos os aspectos e a tua tese é mais dedicada para a parte de ensino qualidade de ensino mais do que avaliação de pesquisa sendo no Brasil avaliada por outras formas e em relação a essa aprendizagem ensino ambiente vemos uma certa trajetória histórica de como se se conceptualiza a qualidade e mede também avalia que começa pelos insumos a parte das entradas pensando infraestrutura professores qualificação etc e que dominam o debate na época antiga e pós-guerra etc passando mais recentemente por uma série de críticas que bom sabemos que tem todas essas insumos essas entradas no processo mas não sabemos o que se faz com isso então houve uma o movimento para o outro lado que são as saídas então todo o foco agora mundial é sobre avaliação de aprendizagem sendo o PISA etc o mais famoso ao nível escolar mas esse foco nas avaliações de aprendizagem também sofrem críticas pelas questões difíceis de qual aprendizagem avaliar e se esse conceito é universal se isso vai criar uma certa homogeneidade etc então uma série de pesquisas que leva as pessoas a pensar nem nos insumos nem nas saídas mas no processo mesmo a experiência educativa para o aluno para os professores e a riqueza e ambiente de aprendizagem então mais que o último talvez sendo o mais interessante é o mais difícil de avaliar mais difícil de medir qualitativamente muito menos quantitativamente então estamos com esse dilema muito difícil que eu acho que é reconhecido na sua tese e também reconhecido na própria política de sinais eu acho que por isso eu acho que é muito interessante o projeto por essa forma mas acaba eu senti um pouco que durante a tese pelas dificuldades metodológicas acaba utilizando algumas dessas que sofreram críticas mas eu acho que tem que por exemplo explicou bem porque não posso pode comparar entre os anos né a avaliação de aprendizagem e acabou utilizando vários indicadores de insumos como em relação aos docentes etc mas eu acho que é bom sempre ficar relembrando essas limitações e críticas durante isso outras perguntas primeiro em relação a essa parte dos processos alguma forma de eu sei que isso faz parte de algum do aspecto dos sinais mais qualitativo mas tem alguma forma de avaliar incluir na avaliação essa parte de os processos né de forma mais significativa que vai ser mais que vai ter mais reconhecimento externo essa é a primeira pergunta segundo se bom avaliação de aprendizagem no ensino superior é extremamente difícil por isso não tem pisa na educação superior houve uma tentativa no arrelo mas não foi sucedido não tem internacionalmente só tem a nível nacional e a maioria dos países não tem então é muito difícil por causa da equivalência entre áreas disciplinares entre instituições etc muito difícil então alguns países como o próprio Reino Unido está utilizando outros indicadores como emprego o que que os graduados vão fazer depois mas que sofrem muitas críticas também porque como disso a gente pode ver a qualidade de se será que existe algum vínculo entre os dois então não sei uma reflexão sua sobre outros indicadores de do que os alunos aprendem e uma outra é sobre a parte cultural porque quando se avalia a qualidade implica o currículo né da educação e o currículo obviamente na tua tese não pode fazer tudo é uma área de estudo gigantesca mas se tem alguma relevância os grandes debates que tem hoje em dia sobre a parte cultural étnico racial em relação ao currículo e os grandes debates e mobilizações mundiais sobre a descolonização em relação a homogeneidade de conhecimento ou ecologia de saberes e os movimentos sociais que lutam por um reconhecimento pluralista do conteúdo das universidades e o que isso implica para a avaliação de qualidade o próximo ponto é sobre autonomia e autonomia tanto institucional quanto profissional e eu a tese trata disso em alguns lugares mas eu eu imaginaria mais eu eu sentia falta de um pouco mais discussão sobre o conceito de autonomia porque quando se regula ou avalia né pode ser interpretado como um desafio para essa autonomia e as questões de liberdade acadêmica e também pela confiança no profissional em alguns profissões liberais né tradicionalmente tradicionalmente pelo menos se pensava que eram profissões que a entrada era muito difícil né para você chegar a ser advogado arquiteto ou higienista seja era muito difícil para ser aceito mas já aceito você ficava livre tinha confiança que você ia exercer o papel de conforme né a ética da profissão a qualidade etc então uma reflexão sua sobre esses dois aspectos de autonomia tanto a institucional quanto individual profissional e também a especificidade da universidade porque os marcos teóricos que você usa eu acredito que são genéricos em relação às políticas e se a universidade nesse sentido tem alguma especificidade especificidade em relação a outros tipos de avaliação por ter essa característica mais mais forte de autonomia em relação a outras instituições é próximo ponto é sobre diferenciação e diversidade bom talvez no geral valorizamos a diferenciação horizontal né diferentes tipos de instituição com foco diferente ou áreas disciplinares ou mas talvez criticamos a diferenciação vertical a estratificação da qualidade então esse tipo de os sinais tenta confrontar essa diferenciação vertical por garantizar um mínimo de qualidade para todas as instituições e incentivar a melhoria de qualidade mas será que isso implica um risco para a diferenciação horizontal e vai levar a alguma homogeneização de tipo de instituição de foco etc o que em inglês se chama de mission creep ou academic drift esse processo de isomorfismo né como vou de tempo tem tempo para alguns mais pontos sim professor por favor eu lembro que mencionou que em geral na Inglaterra o candidato tem que responder a 50 questões trazidas por essa não por favor mas a gente faz só uma vez né não faz todos juntos excelente por favor estamos todas aqui o Rodolfo acredito muito feliz de contar com essa sua avaliação do trabalho do Rodolfo pode continuar obrigado a ideia de performatividade né que tem vários usos diferentes mas na área de educação por exemplo um trabalho de Stephen Ball bom analisa esse processo dos últimos na época neoliberal né tanto nas escolas quanto nas universidades de uma exteriorização do trabalho né que se trabalha para produzir mostras exteriores em vez do da prática em si né então obviamente as banques né os analisadores etc são um exemplo disso que leva um empobrecer o trabalho a prática e no momento extremo a a fazer o jogo e o fraude e falsificar os resultados né que é um processo que a gente vê muito e já foi mencionado né então não sei se os sinais que tentam né evitar essas abordagens mais neoliberais de avaliação se tem um risco de performativity de performatividade próximo ponto é sobre os rankings internacionais que eu sei que não é é muito diferente da metodologia dos rankings internacionais que é extremamente redutivo e tem uma série enorme de problemas que estamos todos conscientes quase não avaliam a qualidade de ensino em nada basicamente somente pesquisa mas eu pergunto eu não sei a resposta mas é uma pergunta aberta se para instituições elite os mais conceituados no Brasil se esse âmbito internacional não seja tão influente quanto o nacional porque algumas instituições de muito reconhecimento internacional no Brasil se são tão influenciados por essas avaliações internacionais quanto os processos nacionais da política nacional brasileira e com todas as implicações que tem a outra metodologia que tem esses rankings internacionais próximo ponto é sobre a causalidade e eu e você traz no eu acho que no capítulo cinco se não me engano esses indicadores de grau de formação regime de trabalho relação matrícula docente etc bolsa de pesquisa extensão e você reconhece e vincula isso com o efeito dos sinais mas reconhece que tem outras influências como reúne ciências sem fronteiras concessão de bolsas etc que tem também influenciado isso e eu tenho uma preocupação que apesar de ter reconhecido isso em alguns momentos você sugere fortemente o vínculo de causa e efeito e então pergunto assim além bom você mencionou algumas políticas que talvez tenha influenciado mas será que outros influências que não são nem as políticas por exemplo o aumento geral nível de qualificação que pela demanda mesmo na ausência de alguma política que causa mais pessoas até mestrado e doutorado etc algumas outras mudanças em relação às escolas e se talvez precisa ser mais cauteloso nas afirmações que por exemplo se diz análise possibilita inferir que a implementação dos instrumentos de política teve um impacto positivo na qualidade de educação superior e se talvez isso já é forte demais como afirmação sendo que pode haver uma associação ou correlação mas causalidade é difícil de a gente pode pode ser que existe mas é para mostrar isso digamos e por último algumas perguntas específicas sobre indicadores alguns que são sobre o contexto do Brasil que pode ser de ignorância minha mas assim os os indicadores de bolsa de pesquisa e estamos todos de acordo que o vínculo pesquisa ensino é positivo mas tanto institucionalmente quanto individualmente mas no meu contexto pesquisa às vezes uma distração para o ensino quem pesquisa mais ensina menos ou presta menos atenção no ensino então será que isso tem que ser levado em conta metodologicamente ou na avaliação segundo grau de formação é um ponto tem algum vínculo que sim mestrado doutorado podem ajudar na qualidade mas será que a qualidade ensino melhora sem alguma formação pedagógica especificamente porque um doutorado na área disciplinar forma o cientista mas nem sempre forma o pedagogo e para dar uma qualidade boa nas universidades precisa das duas coisas ao mesmo tempo as instituições de educação superior privadas eu acho que são todos juntos na análise pensou em desvincular os sem fins de lucro e os com fins de lucro na análise é possível e seria útil fazer isso e o último em relação a isso e esse foi um ponto que já discutimos e eu posso eu posso ter perdido a parte de discussão mas uma dúvida se fazer essa relação levou em conta o tempo parcial dos professores ou não se é somente contar o número de professores ou leva em conta se são parciais porque isso vai influenciar bastante essa relação bom para concluir então para parabenizar esse trabalho de muita qualidade um trabalho excelente que espero que futuramente você vai publicar em português no Brasil mas também em inglês para agentes de fora nem todo mundo fala o português infelizmente então é bom divulgar nos dois idiomas e com alguma sugestão que fazendo essas publicações em inglês ou outros idiomas que identifica os pontos que são de relevância globais que são muitas mas pensa bem em quais aspectos dessa tese que vincula com os debates a nível global e segundo para tentar olhar o Brasil de fora no sentido de quais são os aspectos do sistema que são mais difíceis de entender para quem é de fora ou mais diferente digamos ou mais característica que precisam ser explicadas por exemplo a separação muito forte entre os setores públicos e privados no Brasil hoje em dia isso já ficou raridade no mundo porque muitos muitos sistemas começam a parecer mais com o chileno que fica tudo misturado de certa forma então isso seria um exemplo mas eu essas são algumas sugestões de pensar mas eu espero que você divulga internacionalmente também porque merece o trabalho tem muita validade e espero que tenham vários leitores tanto no local quanto fora então mais uma vez parabéns pelo trabalho e obrigado pelo convite de fazer parte dessa banca professor Trista muitíssimo obrigada também a sua seus comentários suas perguntas sua reflexão que vem de uma maturidade muito grande sobre a cena brasileira esse estudo comparado com outros países levantando pontos relevantíssimos sobre perspectiva de um educador e essa foi uma abordagem também que muito enriqueceu toda essa reflexão coletiva propiciada pelo trabalho do Rodolfo e ao final eu também gostaria de comentar algumas sobre algumas das perspectivas que você traz não para te responder mas um pouco dialogar continuar um pouco esse diálogo agora eu passo imediatamente a palavra ao Rodolfo eu tenho certeza que ele está ansioso para te responder e continuar esse diálogo tão frutífero que começou lá no University College London e foi muito próximo entre vocês dois muito obrigada professor Rodolfo por favor muito obrigado professor Tristan por aceitar fazer parte da banca pelos comentários que eu já sabia que seriam muito importantes seriam viés diferentes seria uma contribuição essencial para o envelhecimento do meu trabalho para o desenvolvimento do meu trabalho acho que a gente o Tristan foi meu supervisor do período Sanduíche London foi uma experiência incrível academicamente e também não muito pessoal daí lá tive acesso oportunidade de ter acesso a metodologias a bibliografias e toda uma experiência acadêmica diferente que foi essencial para a minha vida e eu agradeço muito ao Tristan pela oportunidade indo para para as perguntas primeiro a questão da noção de qualidade como avaliar a qualidade os sinais buscam um sistema híbrido que eu acho muito interessante dos sinais ele busca trabalhar com insumos ele vai coletar os dados das instituições a questão de infraestrutura de corpo docente e ele vai também trabalhar com resultados a partir do ENAD essa aí a gente vai ter as dificuldades de verificação de aprendizagem de qualquer exame padronizado eu acho que no caso dos sinais acho que um dos principais problemas em relação a isso é o ENAD que é o próprio perfil do ENAD de não vincular o estudante ao resultado o ENAD não traz nenhum tipo de consequência acadêmica para o estudante como ele é entendido como um sistema de avaliação da instituição do curso e não do estudante o estudante tem apenas uma testaura de regularidade de que ele fez ENAD ou não então se ele teve um alto desempenho no ENAD ou se ele só assinou a prova ficou o tempo mínimo e se retirou a consequência para ele vai ser a mesma e o ENAD ele é até criticado por isso os insumos adivinentes do ENAD correspondem a 70% dos indicadores de qualidade então você vai ter um avaliação um instrumento de avaliação que é limitado por essa razão por não vincular o seu objeto não vincular o estudante ao seu resultado e que ele vai ser significativo para o cálculo dos indicadores então esse sistema é híbrido mas em relação ao resultado realmente há uma limitação do seu alcance e que influencia todo o sistema de indicadores as instituições tem uma demanda de que o ENAD vá para o histórico escolar do aluno que haja algum tipo de vinculação do participante com o resultado do ENAD mas há uma resistência metodológica muito grande do INEP porque por entender que o estudante não está sendo avaliado o que está sendo avaliado é do curso mas é de fato acho que essa vinculação do estudante com o resultado sendo um mero havendo uma mera menção no histórico escolar do aluno digamos assim na nota dele no ENAD já seria se qualificaria o resultado do ENAD e qualificaria assim todo o sistema de indicadores de qualidade e assim a gente tem uma dificuldade muito grande de buscar outros elementos para avaliação de resultados principalmente eu acho que empregabilidade avaliar quais são os impactos sociais da educação superior na vida dos egressos eu li um relatório do professor Tristan que foi junto com o professor Moses e com a professora Skendel lá da ICEL sobre análise fizeram análise dos impactos da educação da expansão da educação superior no Quênia e eu achei muito interessante porque você avalia vários impactos sociais da educação superior e eu falei nossa seria muito interessante fazer análise dessa no Brasil utilizando os dados do censo não da educação superior mas do censo de BGM para avaliar foi desde que começou a expansão da educação superior desde que começou os sinais essa expansão de matrículas e de graduados é possível vincular a eventuais melhorias de condições sociais do país então eu fiquei com vontade de fazer um estudo nesse sentido algo parecido aqui no Brasil avaliar os impactos da expansão na sociedade na vida social dos egressos então eu acho que é difícil muito difícil verificar a empregabilidade mas assim eu acho que há determinados insumos do censo dos censos sociais aqui no Brasil dos censos sociais no qual a gente pode tentar inferir alguns impactos da educação superior eu acho que não impactos da qualidade de cada curso de qualidade da cada instituição isso é muito difícil mas assim da expansão da educação superior como um todo dos impactos dessa expansão como um todo em relação ao currículo a questão do currículo a minha orientadora é a maior especialista do Brasil no currículo mas eu tive que segurar na minha tese para a gente focar um pouco mais aqui na regulação como um todo a professora Lucia tem muitas publicações muitos estudos sobre a questão de currículo e a gente vai se debruçar neles mais para frente mas assim a questão dos elementos étnico e racial elementos de gênero são questões envolvidas em qualidade em vários sistemas de avaliação no mundo só que eu acho que no Brasil a gente ainda está num estágio de garantir aquela qualidade de insumos igualidade de resultados e que é tão difícil é um processo tão complexo por causa da grandiosidade do sistema que a gente ainda não chegou ao ponto de considerar inclusão de gênero inclusão racial no debate de qualidade eu acho que isso está incluso na discussão de cotas o ProUni considera elementos de inclusão racial mas não consta ainda como elemento de avaliação seria um passo além também muito interessante nos sistemas avaliativos e seria um gesto simbólico muito importante do poder público mostrando compromisso com a inclusão social ao considerar elementos de diversidade étnico-racial e de gênero nos instrumentos de avaliação eu acho que seria um passo muito importante mas que ainda estamos longe disso infelizmente principalmente agora a gente tem uns passos para trás ultimamente sobre a autonomia eu acho que eu acho que o debate sobre a autonomia entra muito na discussão sobre a responsividade eu acho que a responsividade entra justamente aí a gente cortar esse esse vínculo de comando e controle do regulador eu dito a regra e você cumpre você é punido então quando a gente inclui o elemento de diálogo e de persuasão da teoria da regulação responsiva você confere maior autonomia para o regulador desenvolver seus processos então você cria uma série de outros instrumentos de autorregulação até para que as instituições tenham mais autonomia para desenvolver seus processos e para chegar onde o regulador quer então as universidades tem autonomia mas que ela é restrita a criação de cursos a universidade ela tem como grande benesse o status acadêmico o status administrativo de universidade permitir que ela crie um curso sem que você tem que ser autorizada pelo MEC para isso mas eu acho que esses elementos de autonomia como reconhecimento ele pode entrar como elemento de reconhecimento de uma instituição com boa qualidade e também como nessas possibilidades de atuação da responsabilidade como outras formas de você convencer o agente regulado a ir para onde você quer que ele vá então eu acho que é essencial é uma parte essencial da teoria da regulação responsiva maior autonomia para o regulado a autonomia demonstra confiança você criar outro tipo de relação regulador e regulado sobre diversidade e diferenciação acho que o o Sinais ele busca muito evitar essa estratificação de qualidade ela é inevitável mas você vai sempre coexistir nos sistemas o próprio Troll fala isso mesmo no sistema universal no sistema de massas você vai vai permanecer existindo aquele setor de elite e outros perfis eles vão coexistir mas eu acho que o Sinais tenta fazer com que essa estratificação seja a menor possível quando ele estabelece um requisito mínimo de qualidade mesmo aquela instituição que não tem o reconhecimento a ideia é que mesmo aquela instituição que não tem o reconhecimento e a tradição que tem as mais antigas as mais famosas as mais reconhecidas ela vai ter uma qualidade suficiente uma qualidade satisfatória acho que a ideia é essa então ele não extingue a estratificação mas eu acho que ele diminui essa estratificação para o mínimo aceitável e o desafio é fazer com que esse mínimo aceitável seja realmente de qualidade esse é um grande desafio do Sinais e que quando eles qualificam e que quando o INEP não estabelece que mínimo é esse de forma objetiva é de certa forma viciado porque o mínimo o que tirou nota 3 esse ano em comparação com os demais desse ano pode ser que em outro ano esses mesmos insumos tivessem a nota 2 porque não há um mínimo objetivo então eu acho que isso é um vício do processo dos Sinais e em relação a estratificação horizontal eu não vejo risco porque o o Sinais ele não se debruça sobre currículo ele se debruça faz parte dos Sinais o o projeto político pedagógico mas é uma análise muito formal ele não se debruça sobre os elementos em si não foi o mérito do projeto político pedagógico de cada curso então eu tendo a a crer que os instrumentos dos Sinais eles não induzem a humanidade homogeneização de instituições acho que se permite que se mantenha essa diversidade de focos de perfis de instituições aqui no Brasil sobre a questão dos rankings performatividade tanto nacionais quanto internacionais aqui a gente tem é interessante que de fato as instituições elas têm uma preocupação muito maior com o reconhecimento local do que o reconhecimento internacional acho que por dois elementos em relação primeiro em relação à demanda eu acho que os rankings internacionais são muito importantes para universidades de países que recebem muitos alunos estrangeiros então um aluno que vai buscar estudar na universidade estrangeira tem experiência na universidade estrangeira ele não conhece o sistema local ali e os rankings vão ser um balizador importante para ele escolher para onde ele vai para as instituições que ele vai aplicar aqui no Brasil a gente não tem a barreira da língua então a gente não tem essa demanda tão forte de estudantes estrangeiros no nosso sistema então a gente não tem essa o ranking os rankings internacionais não são uma grande baliza para a nossa atuação aqui tanto que as instituições mais reconhecidas no Brasil elas vão estar lá atrás dos rankings em 300 os rankings internacionais elas vão estar lá nas páginas de 300 a 500 são as nossas melhores instituições aqui e há uma razão para isso que é o segundo elemento é que a forma de cálculo desses rankings leva muito em consideração a abrangência internacional então como a gente não tem a gente não tem uma cultura muito enraizada de pesquisa no Brasil é uma coisa muito residual principalmente nas universidades federais e dentro desse nicho você vai ter um nicho de produção acadêmica internacional em estrangeiro então as instituições brasileiras ficam muito prejudicadas nos rankings pelo formato de análise de construção desses rankings então elas teorizam muito mais os rankings locais os sinais veio para quebrar a ideia de ranking existia o ranking do provão e era muito criticado porque era a única função do provão basicamente o provão fazia uma prova e divulgar os resultados já em formato de ranking o próprio MEC já fazia o ranking por si só então os sinais veio para romper com esse sistema mesmo criar a ideia de sistema de faixas em que não é possível fazer ranqueamento as instituições ainda tentam fazer alguns ranqueamentos a partir das faixas mas metodologicamente não é possível não é possível você fazer porque você tem ciclos de avaliação por área então não é possível você fazer rankings oficiais a gente tem alguns rankings que a imprensa faz a gente tem alguns rankings do grupo abril e o ranking do grupo folha que são rankings reconhecidos eles buscam elementos do INEP eles buscam elementos de empregabilidade de órgãos profissionais eles constroem suas próprias fórmulas mas esses rankings eles não chegam nem perto da repercussão dos rankings internacionais que tem em outros países eu acho que principalmente aí eu acho que a gente tem uma resposta interessante nisso no questionário do Enad o questionário socioeconômico do Enad pergunta qual é a razão que o estudante teve para escolher aquele curso até já mencionei e a qualidade e reputação não é o elemento mais assinalado ele concorre com o preço e concorre com a localização então a gente tem um desafio também de consolidar a qualidade como elemento do sistema tanto para tanto para garantir a desprestabilidade por sistema como um todo para você ter uma reputação boa do sistema de educação superior no Brasil quanto também em relação aos estudantes para que os estudantes considerem o elemento de qualidade como elemento de escolha do curso como elemento de escolha da universidade diante de tanta oferta que se tem então isso é um desafio muito grande de que a ideia de avaliação de qualidade dos indicadores de qualidade chegue nos estudantes e que hoje ele só chega quando uma instituição faz publicidade então quando a instituição tira 5 ela vai publicar autodórdia em matérias publicidade na internet dizendo tira nota 5 no MEC o estudante nem sabe muito bem o que é aquilo mas como está sendo feita a publicidade ele entende que é um índice de qualidade bom então a gente tem um abismo muito grande entre o significado da avaliação e da qualidade e a relação que os estudantes têm com esses indicadores sobre a causalidade eu tentei eu tentei segurar um pouco o elemento de causalidade não é possível afirmar que foi os sinais que causou essa melhoria desses insumos são insumos que eu entendo que eles têm alguma relação com a qualidade pelo fato de constarem nos indicadores do INEP por exemplo então o indicador de avaliação de insumos do INEP considera no cálculo a titulação docente e o regime de trabalho docente então eu uso esse pressuposto para buscar esses dados no censo esses dados brutos no censo e avaliá-los e aí não é possível afirmar de forma perempitória a absoluta a causalidade entre os sinais e a melhoria desses indicadores mas eu acho que é possível inferir a influência dos sinais sim porque os instrumentos dos sinais induzem tem uma capacidade muito grande de induzir o comportamento dos agentes então se o sinais está considerando mestres e doutores os agentes vão se ver obrigados a contratar mestres e doutores no seu quadro se o sinais está considerando como qualidade de regime de tempo parcial integral e não regime orista os provedores vão buscar contratar professores sobre regime de tempo parcial integral então não é possível estabelecer uma correlação absoluta entre os sinais e a melhoria dos indicadores mas eu acho que é possível inferir esses dados quando a gente vê um comportamento uma melhoria contínua de algum desses indicadores desde a implementação dos sinais eu acho que é possível eu acho que é possível inferir que os sinais teve influência sim eu acho que ele ele foi ele tem o papel de induzir qualidade mesmo que não de forma absoluta mesmo que não seja possível fazer essa correlação tão tão direta e por fim a questão da da separação de perfis das privadas eu fiz uma apresentação num evento sobre direito de políticas públicas agora recentemente que eu apresentei um trabalho sobre implementação e o professor que coordenava o grupo de trabalho ele era oriundo de uma universidade filantrópica da região sul acho que ele era do Paraná Santa Catarina um dos dois e você vê existe essa demanda muito grande muito forte dessas instituições mais tradicionais que são filantrópicas que elas não têm fins lucrativos de se separar enquanto um perfil próprio das privadas inclusive eles conseguiram recentemente incluir na LDB essa separação dessas entidades como filantrópicas não lucrativas como uma categoria administrativa própria mas é muito difícil incluí-las na metodologia de análise porque o INEP ainda não faz essa separação então o censo não faz essa separação entre o perfil lucrativo ou não lucrativo a separação do censo entre privada e pública é uma demanda desses agentes que essa categoria administrativa seja incluída na metodologia de análise do censo para que haja essa análise diferenciada mas para a análise dos dados não foi possível fazer essa diferenciação que seria interessante porque de fato são pessoas diferentes de fato seria interessante verificar esses insumos nas públicas nas privadas de fins lucrativos que eram as que já existiam sempre antes da expansão e nessas privadas de fins lucrativos eu acho que é até um objeto para uma pesquisa posterior mas no momento não foi possível fazer porque as metodológicas da construção de dados pelo INEP eu acho que era isso acho que eu tentei responder essas perguntas do professor Tristan muito obrigado professor Tristan muito obrigada Rodolfo e gostaria de indagar se o professor Tristan queria fazer alguma observação imediatamente sobre as considerações do Rodolfo não, não só para agradecer eu acho que os esclarecimentos foram muito bem feitos e nenhuma outra pergunta agora obrigado então muito obrigada professor e eu pergunto então ao Rodolfo Rodolfo você gostaria de fazer uma consideração final muito rapidamente sobre a tua tese que a banca trouxe como questão você gostaria de alguma coisa que você depois lembrou gostaria de ter mencionado isso eu te daria alguns minutos para isso não, professor acho que estou tranquilo acho que deu para fazer o debate o diálogo posso falar que está tudo anotado e foram sugestões muito importantes e que vou tentar incluí-las todas acho que foi eu tenho o privilégio de não ter nenhuma alteração substancial de retirar capítulos essas coisas mais sérias acho que foram todas sugestões de melhoria que são muito bem-vindas e para mim um privilégio será um privilégio incorporá-las no meu trabalho final bom, então o indago das minhas colegas Ana Cláudia Arranha professora Maria Paula Dallar e Buti se querem também oferecer agora alguma outra questão consideração um comentário que gostariam de apresentar eu sou você bem assim muito breve considerando as observações levantadas pelo professor Trinista que é um pouco que corrobora um pouco que eu falei dessa necessidade de compreender o contexto e as diferenças eles estão muito mais do que a gente pensar só na norma que desenha esse sistema mas como ele funciona na prática e aí é outra pesquisa certamente mas acho que o que o professor Trinista nos abre a ponta nos mostra essa necessidade dessa compreensão e de como avaliação ainda ela está muito na superficialidade ela é uma isso que você falou da conformidade então como é que a gente pode aprofundar acho que essa é uma reflexão e de novo eu volto no tema da educação à distância como ele nos coloca para pensar tudo isso essa questão que foi levantada quem que é o pedagogo será que o professor que está lá fazendo 1668 pesquisas ele tem realmente habilidade para lidar com isso com quem que ele vai entendeu então assim acho que isso não coloca só em questão a dimensão o funcionamento do sistema como um aporte para avaliação mas qual a concepção de educação que se quer mesmo então acho que a qualidade que você levanta ela não atravessa só o sistema de avaliação mas ela atravessa também a construção da política educacional para o ensino superior acho que era isso novamente obrigada e parabéns nós que agradecemos professora Maria Paula gostaria de apresentar obrigada eu acho que é só um é um esclarecimento em relação de novo ao assunto das avaliações em loco na verdade a avaliação em loco ela não foi criada com os sinais ela era mais antiga eu acho que ele merece não sei se agora mas merece um entendimento melhor e as avaliações em loco elas no começo eram comissões de especialistas eram poucas instituições poucos especialistas era uma coisa controlável nos anos 90 tem que lembrar que nos anos 90 acontece uma coisa importante que é a extinção fechamento do Conselho Federal de Educação por corrupção e naquela época as avaliações eram todas feitas por visita de comissão dos especialistas então a avaliação em loco ela é muito mais problemática do que parece ela não é uma criação de sinais o que o sinais fez foi foi organizar os instrumentos mas aquilo sempre foi uma realmente um calcanhar de Aquiles no sistema de avaliação não muda nada toda avaliação do trabalho está muito bem mas eu acho que é um esclarecimento factual que muda o contexto vale a pena dar uma olhada mas era isso obrigada professora muito obrigada por essa última observação eu me lembro que foi outubro de 94 a extinção do Conselho Federal de Educação e nesse cenário a LDB já estava também já estava sendo debatida no congresso e o Conselho Nacional de Educação também já era uma política muito clara que ia ser implantada enfim então nesse ato entre o Conselho Federal de Educação e o Conselho Nacional de Educação nós vamos ter então aí a Era Dourada das Comissões Especialistas mas isso aí é outra pesquisa bem então agora eu como presidente da banca como orientadora desse trabalho gostaria de fazer também algumas observações primeiro gostaria muito de agradecer a banca mais uma vez que possibilitou realmente um exame riquíssimo do trabalho a partir da perspectiva de cada um de cada uma de vocês da perspectiva do professor Tristan o Rodolfo foi muito realmente ele teve o privilégio de escutar uma banca que leu atentamente o trabalho que tinha uma bagagem muito importante nessa temática e não apenas em relação a tese mas eu tenho certeza que vocês duas e o professor Tristan vão ser inspirações para a vida de um pesquisador de um docente que nós esperamos todos que o Rodolfo vai ser muito em breve que ele já é mas que ele continue uma carreira acadêmica que promete ser muito exitosa bem eu queria muito agradecer então ao Rodolfo essa oportunidade de ter sido a sua orientadora quando o Rodolfo entra no programa de pós-graduação e ele vem para a linha 4 que é a linha que discute políticas públicas e educação ele poderia ter ido o professor Veronese e o professor Ana Farran que são dois colegas muito queridos muito competentes mas ele se apresenta como um orientando para mim e foi realmente um muito satisfatório um privilégio pelo ponto de vista da capacidade acadêmica a capacidade intelectual a honestidade política do Rodolfo nesse período a atuação dele como profissional e a personalidade uma personalidade agregadora respeitosa no melhor sentido um colega muito leal sempre então Rodolfo foi daqueles orientandos que só enriquecem a vida de uma professora e foi uma oportunidade muito boa e hoje você apresenta um trabalho que também consolida uma linha de pesquisa que na Universidade de Brasil nosso programa de pós-graduação eu penso que tem que ter uma relevância cada vez mais acentuada que são essas discussões sobre educação educação como política pública a educação como processo as finalidades da educação como nos apresentam a palavra do professor Tristan e também isso é uma tese que também nos faz refletir sobre a nossa posição como docentes como pesquisadores e como professores e como professoras quando o professor Tristan fala de qualidade e professora Ana Cláudia e professora Maria Paula nós pensamos e o que é uma docência de qualidade acho que essa é uma questão também o que é qualidade na docência e hoje eu fiquei muito feliz muito recompensada porque eu penso que o trabalho do Rodolfo ele confirma que pode haver uma docência de qualidade pode haver uma experiência educacional de qualidade no programa de pós-graduação e num período histórico muito muito dramático o Rodolfo tanto no INEP no Ministério da Educação na Universidade nos últimos quatro anos nos últimos cinco anos que são o período dessa pesquisa dessa tese são o período digamos assim dos últimos 30 anos talvez os mais difíceis da Universidade Pública Brasileira e sob o ponto de vista das oportunidades que nós tínhamos e que estão bastante fragilizadas na atualidade então o Rodolfo faz essa tese num momento também é muito muito delicado muito dramático que a segurança por exemplo da liberdade de cátedra as nossas a nossa onde das nossas garantias como docentes elas não estão muito claras então o Rodolfo ele escolhe um caminho metodológico de falar sobre um período de uma experiência brasileira da experiência de a construção de um sistema de avaliação de regulação de supervisão que é uma experiência muito valiosa porque ela está calcada num princípio que é muito importante nós lembrarmos qual foi que foi da democratização da educação superior no Brasil isso aparece lá no meio meados no final dos anos 80 concomitantemente a constituição ou seja democratizar o acesso depois a discussão sobre a permanência e é claro que num primeiro momento há ali uma visão uma visão homogênea do que é qualidade do que é de que é uma educação voltada para a formação dos mesmos grupos privilegiados de sempre e é claro que isso vai mudando ao longo desses anos dessas décadas e eu mesma o meu início como pesquisadora a minha reflexão inicial sobre isso ela sofre uma mudança que eu considero muito pertinente que é esse olhar esse olhar para uma para uma riqueza de qualidade isso que o professor Tristan fala da incorporação de outras pautas de outros grupos a professora Maria Paula mencionou a nossa discussão na USP ainda há menos de um mês o que é qualidade hoje não apenas para a formação de grupos excluídos mas na medida que esses grupos que foram historicamente excluídos no Brasil o que eles trazem para a qualificação dessa educação como novas pautas novas linguagens outras questões mas a tese do Rodolfo ela fala de um período histórico eu disse isso para ele Rodolfo e eu fico de parabenismo muito por ter trazido isso no nosso programa e a banca já inclusive recomendou a publicação não foi mais de uma vez que os nossos os colegas falaram sobre isso mas é isso foi uma experiência brasileira que foi muito valiosa e que nós não sabemos evidentemente qual o futuro dessa experiência da avaliação mas ela é calcada nessa intenção de democratizar de expandir de possibilitar o acesso de camadas de camadas mais amplas da sociedade brasileira o acesso à educação superior e uma educação de qualidade e é claro que no primeiro momento isso é ele tem indicadores que são indicadores clássicos são esses indicadores de formação docente mestrado, doutorado publicações infraestrutura isso a infraestrutura evidentemente não que isso não tenha importância mas ela é calcada nesses indicadores objetivos e e agora nós como outra geração a partir dessa experiência que agora eu acho que é um momento não de criação mas pelo menos da discussão de outros indicadores depois de toda essa experiência acumulada que não é irrelevante mas a tese do Rodolfo ele registra esse momento registra de uma maneira que a banca aponta com muita com muita qualidade resgatando como foi a formação desses desses processos dos sinais mesmo com algumas incongruências que elas podem ser muito rapidamente alteradas mas não se pode perder essa experiência porque foi muito esforço esforço governamental esforço das instituições da comunidade acadêmica e dos próprios estudantes que tem um papel muito importante nisso bem então nós falamos aí de um período de 30 anos começa com uma pauta neoliberal no governo Fernando Henrique e só vou citar rapidamente começa no governo Itamar Franco com essa o restabelecimento das comissões especialistas a discussão de indicadores o que é a educação de qualidade e é uma reação também ao que a professora Maria Paula chama de fraude sim havia muita fraude no sistema de regulação de supervisão de educação superior no Brasil então no primeiro momento tem essa intenção de neutralizar essas fraudes que eram gigantescas então vem com essa com essa intenção ela vai mudando não é e quando a própria a pós-graduação é muito interessante ver também como que a pós-graduação vai ser impactada também pelo que acontece na graduação o Rodolfo fala disso um pouco bem então eu fico muito feliz de ver um programa de pós-graduação em direito para uma formação para um doutor em direito uma discussão desse nível sobre educação sobre política pública em educação no Brasil em educação superior e todo esse sistema que não é que está disponível que for construído dessa maneira então eu acho que o Rodolfo ele realmente ele traz um trabalho que fortalece essa linha de pesquisa e um trabalho acadêmico ele tem que ser visto também sobre essa perspectiva ele evidentemente não é só uma construção individual ele é uma construção que se soma a esse esforço coletivo e ele o Rodolfo então trabalha dentro desse período que é um período muito difícil eu até falei para ele olha você devia colocar um registro lá que é uma tese escrita numa pandemia que ela tem efeitos muito acentuados sobre a nossa vida pessoal sobre a nossa vida profissional a forma que nós tínhamos de trabalhar todos nós sabemos disso as questões pessoais que acontecem nesse período que enfim todas nós e todas nós podemos dimensionar então o Rodolfo ele foi um um pesquisador corajoso original autônomo não é e agora eu vou encerrando a minha fala e gostaria de dizer que principalmente na na formação de doutorado eu acho que é também uma é uma química é um é um 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 fazer muito delicado ou seja não se pode né o orientador orientador eu acho que tem um papel de 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 conduzir a pesquisa fazer sugestões muitas vezes não é ser firme mas é de permitir a construção dessa autonomia da criatividade da 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 coragem de de construindo a pesquisa porque essa ainda mais hoje né que o Rodolfo é uma pessoa bastante jovem quando alguém se forma quando o doutorado é possível ainda na na juventude né como é a questão como é o caso do Rodolfo é a é uma oportunidade também de de construir uma confiança eu acho que o Rodolfo foi muito capaz disso ele decide para onde ele vai fazer o doutorado de sanduíche encontra o Tristan conversa com uma comunidade mais alargada mantém esse diálogo dentro da UNB ele mesmo cita isso quando faz a disciplina com a professora Ana Cláudia ele participou ao longo desse tempo também como um assistente docente para mim isso é importante mencionar o professor Tristan levantou esse ponto mas como nós formamos os docentes isso é é tão complexo é tão demorado é tão delicado o Rodolfo ele participou de vários momentos como um assistente de docência participa numa disciplina introdutória na faculdade direito para graduação que é pesquisa jurídica e ele nessas oportunidades também ele se revela também essa pessoa capacitada para esse diálogo com novas gerações ele que vem de uma outra região geográfica que vem de Pernambuco da Universidade Federal de Pernambuco que a quem eu também presto minha homenagem que é uma universidade que geralmente nos encaminha estudantes muito capacitados então foi um momento também para eu acho que a 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 banca que ele se sai de maneira exemplar e Rodolfo então hoje né que se termina aqui esse processo formal de orientação queria te agradecer por tantos momentos que eu também me eduquei eu acho que esse foi é uma uma relação de orientação muito muito que deixa saudades e agora não é se tu correr bem se a banca deliberar e pela sua aprovação nós continuamos a partir de hoje como colegas e e se você for aprovado né a banca parece que vai indicar isso mas que vai ser uma satisfação imensa te dar as boas-vindas então nessa comunidade acadêmica é da pesquisa em direito e interdisciplinar e também é sempre um objetivo nosso que não fosse tão fechado ou para apenas para o fenômeno do direito e você abraçou essa oportunidade então muito obrigada por ter sido tua orientadora é isso que eu queria dizer e agora então eu vou convidar a banca para nós irmos então aquela sala reservada esse é o protocolo então a quem eu agradeço também eu gostaria de fazer esse agradecimento aqui pode respirar já pode respirar oi João oi Rosa e aí Pedro e aí oi oi manda um beijo papai manda um beijo papai oi sogra oi João tem gente falando sem áudio viu deixa eu ver pronto oi Rodolfo tá me ouvindo tô aqui o áudio parabéns excelente defesa viu tudo de bom aí obrigada obrigada gente por assistirem até agora essas três horas aí três horas aqui cada minuto torcendo por você até a suadeira aqui agora relaxa o pior já tá torno vamos conversar ó vai logo vai cadê cadê será que a gente já pode entrar naquele quarto Rosa vamos esperar mais um pouquinho daqui a pouco parabéns Adolfo obrigado que saudade que orgulho que legal você assistindo fiquei muito orgulhosa parabéns obrigado obrigado parabéns genro obrigado eu e Paulo assistimos falei pessoal que a tá a sogra tá assistindo pra não falar mal de mim não a avó também nem pensar em falar mal de você nem pensar pode vovó você tá assistindo fala filha você tá assistindo a gente assistiu tudo não foi Rosa Rosa assistiu sim também eu também assisti tudo teu pai é brilhante Rosa e aí agora me ouvem vem pra cá filha pode sentar aqui olha aí a tecnologia vou bater no carro olha que coisa boa e aí Filipinho vai sem áudio Betinho foi tão rico o debate amigo que você me complicou eu tô aqui pegando o Filipinho na escola eu não queria perder nada muito bom muito bom querida obrigado obrigado e aí acho que agora foi ele foi só um pouquinho mas eu ouvi quase tudo o maior parabéns orgulho demais de você viu saudade aí vontade de sair comemorar e dar um abraço rosinha linda e mais oi Dani oi que saudade João tá ali trelando soou muito Rodolfo posso boa pacotada aqui só a suadeira ainda mais com esse pé fala Rodolfo e aí Jair marmelada isso daí meu caro maior papo de café rapaz não me pergunto se pode respirar na segunda orientação na 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 segunda no segundo professor da banca eu já tava gritando é tetra aqui cara passou direto caramba direta nunca vi tanto elogio numa banca ah é polido é polido passei ferro na camisa depois de dois anos quando pegava no ferro não sabia nem onde ele tava que procurar o ferro e passar na bagunça eu acho que a primeira primeira vez que você veste um esse ano Rodolfo sim com certeza tava dentro do saco ali em guarda roupa deixa ele no sol você podia ter uma saudade do mestre né saudade dos rosa tão linda de novo parabéns 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 Rodolfo mais uma etapa vencida viu obrigado muito legal que bom obrigado oi rosinha oi tia ontem ela passou pela sua varanda e gritou oi não foi rosa eram mais cinco horas mãe eu quero falar com tia anjo dá pra feliz dia das mães vamos gritar lá na varanda não vi devia estar ocupada não foi rosinha vamos fazer um piquenique no gramadão para reclamando o Gui o Gui tá dando aula saiu cadê essa banca demorando né que medo meu Deus tá com medo de que é muito longo é muita coisa para comentar muito inédito é eu falo que lindo e essa elegância de terno e gravata eu nunca tinha visto é quando eu botei a roupa a Rosa falou pai quando eu tinha dois anos você trabalhava assim né pois é faz tempo é dá até saudade o Gui e o meu pai não puderam assistir porque não estavam dando aula João nunca tinha visto o pai assim né João eu sou estranho nunca eu sou estranho ela veio e aí Rose já não tem microfone pelo jeito tá vai sem microfone Rosinha Rosa Grande ah pra mim foi difícil ativar o microfone aqui deixar e ativar de novo acho que o oi agora agora e aí e aí tá vivo baby não sei quase consegui ver só um pedacinho perdido assim que eu tava tendo aula e foi a apresentação do artigo aí pronto beleza querida obrigado mas foi tudo bem né Dolfo tô voltando tô voltando opa opa então a gente desliga as nossas aqui né imagina pode desligar Mari tá aí o que eu mais gosto são os cachorros latindo é o que eu mais gosto todas as coisas são os cachorros latindo é o que eu mais gosto onde está Mari Mari a presença você apareceu com a acho que pode dizer que agora todo mundo pode aparecer câmera aberta porque eu tô aqui 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 Lucília querida obrigada viu pelas palavras iniciais você é maravilhosa você que é uma mulher incrível nossa bem então eu gostaria então de proclamar oficialmente o resultado da deliberação da banca do exame da tese de Rodolfo Cabral e Rodolfo como a banca já vinha adiantando durante a sua arguição a sua tese foi aprovada sem nenhuma dúvida quanto a isso e muito pelo contrário com todos os elogios todo o reconhecimento a pesquisa excelente de extrema qualidade que você desenvolveu no programa de participação em direito da Universidade de Brasília e por sugestão da professora Maria Paula Dallari But a sua tese foi indicada por mim como orientadora ao prêmio CAPS de melhor tese na área na área aplicada essa é uma sugestão que a banca acolheu unanimemente e outra recomendação também que nós não vamos deixar de fazer é que o professor Tristan também indica fortemente que a tua pesquisa seja traduzida para a língua inglesa para ser disseminada para leitores de língua não inglesa não é de língua não português não português e eu indico também e nós podemos cuidar disso também a tradução para o espanhol porque isso é muito importante também para os nossos para toda a América Latina que as políticas brasileiras de acesso qualidade permanência na educação superior também sejam conhecidas e eu gostaria então de mais uma vez reiterar meus agradecimentos a você como orientando meus agradecimentos a Mariana essa mulher maravilhosa que você tem a sua família que também te apoiou durante esse período um abraço especial para a Rosa e para o João a Rosa que participou da primeira sessão de orientação que eu e o Rodolfo tivemos estou vendo a Rosa ali e é um momento assim de esse é eu acho o melhor momento da universidade pública brasileira quando nós oferecemos ao mundo a comunidade nós oferecemos à sociedade brasileira o doutor Rodolfo de Carvalho Cabral Rodolfo que você tenha uma linda longa produtiva e feliz carreira acadêmica parabéns parabéns Rodolfo obrigado gente obrigado para a banca a melhor banca que eu poderia sonhar pelo trabalho agradeço a minha orientadora que me deu a liberdade que ela me deu durante essa pesquisa expressa a confiança que ela tinha em mim eu sou muito grato a isso eu queria agradecer a minha mãe que me mostrou para mim que a educação sempre vale a pena a educação todo esforço e todo sacrifício pela educação vale a pena esse é um momento de pandemia e foi difícil escrever essa tese e eu dedico a todos os pesquisadores do Brasil que a gente está num momento em que parece que você tem que ser punido por ser pesquisador e que a nossa resistência é essa a nossa resistência é continuar estudando continuar batalhando e vai passar vai passar amanhã vai ser outro dia e muito obrigado a todos gente obrigado parabéns um abraço parabéns Rodolfo parabéns Rodolfo parabéns meu amor parabéns parabéns Rodolfo pessoal tchau um abraço professor tchau parabéns boa sorte parabéns 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 olha aí o povo chegando agora tem um celular para tirar uma foto deles assim eita emoção de nada oi 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 a a boa aí Ricardo você vai mandar o link da sessão gravada para mim como é que funciona ah tá bom obrigado Eu tinha remédio de rinite junto, tinha todo o kit aqui ao redor Beijo, pessoal Beijo Tchau, João Um abraço Um abraço Eita, um abraço Um abraço Um abraço Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui, João? Quem é essa? Vovó? Vovó tá minha Vovó tá minha Nossa, meu amor Esse aí é o pai É muito com o meu marido É, o pai merece Ai, gente Obrigado, gente A gente vai ter os momentos de abraços Vamos chegar lá Em breve É, João? Em breve Amém Amém Oi, oi, oi Vai dormir, é? Acho que vai dormir, é? Pau, pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau 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 Legenda Adriana Zanotto